Então, boa noite. Eu sou a Thaís das Faculdades e da AN. A partir desse momento, a aula vai estar sendo gravada. Para quem não conseguir acompanhá-la ao vivo ou quiser reassistir, ela vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube. Boa aula a todos. Professor precisando de qualquer coisa, é só chamar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos para a nossa segunda aula, dando continuidade ao assunto de ontem. E vou compartilhar a tela aqui. Ok? Todo mundo já está vendo? Sim. Vamos lá, então. A ideia da aula de hoje é falar sobre taxa de performance, taxa administrativa, marca d'água. A gente não vai falar sobre os papéis do administrador e gestor, porque a gente já falou ontem. Mas eu vou mostrar alguma coisa sobre clube de investimento, sobre classificação de rating. E a gente vai fazer uma... vai entrar na plataforma e dar uma analisada em alguns aspectos para poder avaliar um fundo de investimento. Ok? Então, basicamente, a gente vai fazer isso hoje, nessas duas horas que nós temos. Na primeira hora, a gente vai mais um materialzinho teórico aqui, revisar alguns assuntos. E na segunda hora, a gente vai tentar, na medida do possível, deixar o máximo de tempo aí para a gente fazer análise na plataforma. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer ao longo da explicação e a gente vai continuando aqui. Tá bom? Ok. Na aula de ontem, a gente viu os conceitos, esses prestadores de serviços para set management, aquela crítica do fundo, a Assembleia Geral de Cotistas, alguns outros, um fundo de investimento direito creditório, um conceito geral sobre o fundo de investimentos, tá? E agora vamos para o assunto de hoje, né? A gente falou ontem sobre cotas do fundo de investimento. Só para reforçar, a cota do fundo de investimento, o valor da cota, normalmente, ele é feito pelo patrimônio líquido, né? E dividido pelo número de cotas que existem no fundo, né? Os cotistas colocam determinado dinheiro, é o patrimônio líquido, e o número de cotas é o valor da cota. Existem cotas com o valor de abertura, que é o patrimônio líquido do dia anterior, atualizado por um dia de CDI, e existe cota de fechamento de mais um. Então, por exemplo, espera fechar o dia, faz o cálculo todo, tem o valor da cota, e aí no fechamento do dia é o valor que é considerado. O que é isso? Tem gente que quer, por exemplo, fazer um resgate ou fazer uma aplicação, e o fundo utiliza a cota de abertura. Então, é aquela cota que está valendo naquele momento, que é referente ao dia anterior, que é utilizada no cálculo na hora de você fazer o aporte. E o fundo que utiliza a cota de fechamento de mais um, ele espera o mercado fechar para poder fazer essa cotização quando você coloca o teu valor, e aí, em função dessa cota, em função do teu aporte, você vai saber quantas cotas você tem com aquele aporte. Ok? As cotas do fundo de investimento. aqui está uma... Aqui existe o seguinte. Existe o PL, voltando ainda nas cotas para a gente não esquecer, existe o PL, que é o patrimônio líquido, que é a marcação ao mercado dos ativos, menos as despesas. Então, você tem o valor dos ativos que o fundo investe, quanto está valendo esses valores no mercado, fechou lá, tirou as despesas e o patrimônio líquido, que é a base para poder descobrir o valor da cota. As cotas alteram o valor delas, a alteração do número de cotas altera em função de valor e de resgate. Então, quando você faz um determinado aporte, você tem um valor pelo preço e quando você tem um resgate, você tem as cotas, o número de cotas que você quer resgatar vezes o preço que você tem no mercado para aquela cota. Como em cotas, é a incidência de imposto de renda. Ontem a gente conversou, eu acho que alguém comentou sobre isso, não sei se foi o Júlio, não sei se foi o Djalma, não sei quem foi que tinha falado e talvez eu tenha me confundido, o Come Cotas é só o imposto de renda. É um colega que investe já em fundos. Não sei quem foi que falou ontem. Eu não sei se na gravação ficou, não ficou claro sobre esse ponto, mas o Come Cotas é somente a incidência do imposto de renda que acontece em maio e em novembro. A taxa de administração e taxa de performance é descontada de outra forma. Ela altera o valor da cota e é descontada, mas não é através do Come Cotas. Ok? Quando você vai fazer um resgate... Então, esse Come Cota também tem sobre fundos de imobiliário ou não? Fundo imobiliário não tem. Fundo imobiliário não tem Come Cotas. Fundo de investimento e participação também não tem. ETF não tem Come Cotas. Então, os Come Cotas só acontecem nesses fundos que você não tem distribuição de rendimento. É o fundo que vai fazer o próprio reinvestimento e que vai dizendo que você está acumulando o seu retorno lá nele. E aí ele chega num mês de maio e mês de novembro, ele já pega aquela rentabilidade e já faz o desconto do imposto de renda do investidor automaticamente. Porque ele te dá um número que é uma rentabilidade líquida quando você vai fazer a saída do fundo, o resgate do fundo. Mas ele já saiu descontando a cada maio e a cada novembro proporcional ao tempo que você entrou. Tabela regressiva. Essa tabela é aquela tabela de imposto de renda. Então, a gente já falou disso também ontem, que é 22,5% quando a pessoa faz o resgate entre 0 e 180 dias, que é 22... Desculpa, que é 20%, tá? Errado. Isso aqui eu vou ajustar depois. 20% quando você sai entre 181 e 360 dias, 17,5% a partir de 361 até 720 dias, e 15% quando você já fica a partir de 721 dias. Sujeitos a comicotas são os DIs, os fundos cambiais, os multimercados, né? Esses são os fundos que têm. Os fundos de ações, fundos de previdência que investem em bolsas são isentos. Ok? Beleza. Taxas. A gente falou ontem sobre isso, taxas aplicadas aos fundos. A gente tem a taxa de administração, só que tem um pequeno detalhe, né? A taxa de administração é divulgada como anual. Então, por exemplo, um fundo tem... cobra uma taxa de administração de 1% ao ano. Só que, na realidade, ele está te cobrando de forma diária, tá? Então, ele altera o valor da cota, né? Por exemplo, um ano lá, são 352 dias úteis. Ele altera o valor da cota a cada dia que ele fecha essa cota, e quando ela já volta, ela já descontou esse 1% ou 0,5%, ou seja lá quanto for o percentual. Então, proporcionalmente, ele altera. Ele faz o... Você tem o valor 1% ao ano, que corresponde a um determinado percentual ao mês, que corresponde a um determinado percentual ao dia. Cada vez que o dia fecha, ele já desconta, já altera um pouquinho o valor da cota, e já está descontado o valor da taxa administrativa dele. Existe também taxa de entrada, taxa de saída, e taxa de custódia, eu não vejo muito, a máxima tem que ser informada em regulamento, mas taxa de entrada é uma coisa bem rara, mas é possível. Vamos supor que você compre um determinado fundo, faça um aporte lá de, sei lá, R$100 no fundo, e o fundo diga que tem uma taxa de entrada de 10%. Então, na realidade, quando você coloca o teu R$100, você não está investindo R$100, R$10 vai para o fundo, nesse exemplo, e você vai estar investindo R$90 nesse caso. Taxa de saída também é uma taxa... Aqui também é uma taxa mais comum, tá? Aqui é mais. Desculpa que está errado aqui o português. É uma taxa mais comum de acontecer do que a taxa de entrada. Por exemplo, se você tem um prazo de carência para sair desse fundo, prazo de carência seja 30 dias, seja, sei lá, 350 dias, vamos dizer assim, e você saiu dentro desse prazo de carência, não esperou esse prazo de carência acontecer, pode acontecer de estar no regulamento que existe uma taxa de saída. Então, vamos no exemplo novamente, você tem agora, você investiu R$100, você tem R$1.000, por exemplo. Você tem R$1.000 e uma taxa de saída, no nosso exemplo, seja 10%. Então, 10% de R$1.000, você vai ter que deixar esse dinheiro. Na hora que você for resgatar, você vai receber o valor já com o desconto desses 10%. Por isso que é muito importante, na hora que você entrar no fundo, você prestar atenção no prazo de carência. Nesse exemplozinho, assim que é 10% de R$1.000, você vai sair, você vai ficar com R$900, e você vai deixar R$100 para o fundo de taxa. Isso é um exemplo, pessoal, não significa que a taxa é 10%, nem 5%. Tem que ver o que o fundo cobra na hora que a gente vê o prospecto do fundo. Taxa de custódia máxima informada e regulamento. Eu não costumo ver muito taxa de custódia, mas deve ter algumas taxas que são embutidas aí. Taxa de performance é uma taxa relacionada com o desempenho da gestão do fundo. Ela é facultativa, não são todos os que podem, não são todos os que cobram. O fundo pode ter direito a cobrar, porém, pode decidir que não vai cobrar. Professor, desculpa interromper, mas eu não entendi a taxa de custódia. Pode repetir, por favor? Taxa de custódia pode ser assim. Vamos supor que... Hoje você vai fazer compra de ações, você vai fazer compra de outros produtos financeiros, no teu home broker. Hoje, se você tem uma conta numa corretora que está gratuita, você não está pagando taxa de corretagem, e hoje você não está pagando taxa de custódia. Mas no passado, era normal a corretora te cobrar a taxa de custódia. Então, ela te paga para cuidar do teu dinheiro lá. Então, por exemplo, existem vários planos diferentes. Existe corretora que cobra um percentual pequenininho do que você tem lá. Existe corretora que te cobra um valor fixo do que você... Sei lá, cobra R$10 por mês se você não fizer nenhuma movimentação, se você não comprar nada. Então, essa taxa de custódia, lembra que o fundo pode investir comprando outros ativos. Ele pode comprar ação, ele pode comprar outros produtos através... E aonde ele está comprando, quem está custodiando... Lembra que a gente falou ontem lá do agente custodiante? Itaú, pode ser o Banco Itaú, pode ser o Banco do Brasil, pode ser algum outro. Vai cobrar a taxa de custódia do fundo. Porque ele fez uma operação e ele mantém o dinheiro naquele cara. Então, aquele cara que presta o serviço lá de custodiante vai cobrar uma taxa. E essa taxa de custódia, ele vai repassar para o cotista. Dentro das despesas que ele tem direito a repassar. É isso, professor. Obrigado. Taxa de performance. Tem um slide específico que a gente vai falar sobre taxa de performance. Mas ela é uma taxa relacionada com o desempenho. É facultativa. E também ela é descontada após todas as taxas. Após a taxa de administração, após taxa de entrada, após taxa de custódia. Depois que desconta tudo, a taxa de performance vai ser descontada lá na rentabilidade final. Ela é calculada sobre a rentabilidade que excedeu o benchmark. A gente já falou ontem sobre o benchmark. O benchmark é um indicador que o fundo utiliza. Por exemplo, se for um fundo de ação, ele pode utilizar o benchmark como sendo o Ibovespa. Se for um fundo de renda fixa, ele pode usar o benchmark que é o CDI. O CDI é mais ou menos parecido lá com a taxa Selic, que é a taxa de juros. Se o fundo utilizar um benchmark, se for um fundo, por exemplo, imobiliário, pode querer utilizar o benchmark do IFIX, que é o benchmark usado no mercado imobiliário. Mas isso tem que ver na política de investimento do fundo, qual é o benchmark que ele utiliza. Então, só para a gente esclarecer, quando um fundo fala para você que o benchmark dele é 120% do CDI, significa que se fosse 100% do CDI, seria exatamente o valor do CDI anual. Vamos supor, para simplificar, vamos considerar que o CDI é o mesmo valor da Selic. Quanto está a taxa de juros hoje, a taxa Selic? 4,5, parece. 4,25. No último cupom, só ficou em 4,25. Então, 4,25 ao ano. Se ele disser que ele quer render 120% da taxa Selic, significa que ele quer te dar, ele quer que o benchmark dele seja 5,1% ao ano. É isso? 20%, né? 5,1. Porque se fosse 100% da taxa Selic, a 4,25, ele te garantiria que se fosse exatamente o valor da taxa Selic dos 4,25, ele teria atingido, por exemplo, essa taxa de performance dele. Lógico, ele não vai te dar 100% do CDI, né? Você compra um fundo de... Hoje, você compra um fundo de investimento que ele está te dando um pouquinho mais de... Ele quer te oferecer um pouquinho mais de prêmio, de performance, para poder ganhar em cima disso, né? Mas eles não são bobos, né? O cara não vai te prometer 200%, 300% do CDI, 200% do CDI, que vai ser o equivalente a quase 9% ao ano, para ele poder ganhar a taxa de performance dele. Teve um tempo, há uns dois anos atrás, que a taxa de performance de alguns fundos estava tipo assim... Que o benchmark de alguns fundos que eles te prometiam de rentabilidade era 80% do CDI. 80% do CDI, quando o CDI estava a 2%, é menos do que 2%, né? É 1,6%. Então, tem que ter muito cuidado com isso aí. Mas a taxa de performance é calculada sobre essa rentabilidade que exceder esse benchmark. Então, se ele diz assim, o benchmark é 100% do CDI, ou seja, o que der acima de 4,25, já vai contar na taxa de performance. O que der abaixo, não conta na taxa de performance. E ele faz uma cobrança periódica sobre essa taxa de performance, caso ele queira, porque é uma taxa facultativa, no intervalo mínimo de seis meses. Ok? E aí? Beleza. Professor? Oi? Mas essa taxa de performance ele cobra no início do contrato ou no final do contrato? Quando... Porque pode estar outro valor da taxa de performance lá no contrato, ele vai cobrar a taxa de performance se sobressair daquele valor lá, no último dia, ou do dia que foi feito o contrato? Não, não. Ele não pode te cobrar taxa de performance quando você entrou no fundo, tá? Ele vai cobrar a taxa de performance ao longo do tempo que o fundo está... Tem esse slide que vai explicar melhor para a gente. Tá bom? Está aqui, ó. A CVM estabelece taxa de performance. Deixa eu colocar aqui o... A CVM estabelece taxa... Estabelece para cobrança de taxa de performance em fundos, o critério, o jargão de mercado que ele chamou de linha d'água. Existe uma regrazinha. A regra é assim. Você começou aqui. Ele estabeleceu como benchmark 120% do CDI. Vamos supor que o CDI seja taxa Selic, lá os 4,25. Ou seja, vezes 120% significa que ele está querendo que o benchmark seja 5,1%. Então, essa linha verde aqui seria 5,1% ao ano. Aí, o que acontece? Passou lá 180 dias, que é os seis meses no mínimo, o fundo está aqui, essa linha vermelha é a rentabilidade do fundo, tá? Então, ele passou daqui da rentabilidade e tal, ele superou aqui mais do que os 120% do CDI de rentabilidade e quando foi lá no dia 180, ou seja, seis meses depois, ele tem direito a te cobrar essa taxa de performance, que foi combinado no fundo, na nômena do fundo, né? Então, por exemplo, se a taxa de performance se for 20%, essa rentabilidade que você teve aqui, você vai ficar com 80% dela e 20% vai para o fundo. Então, ele vai descontar isso aí lá no valor da cota. Aí, continua os seis meses até os 360 dias, que é um ano aqui. Aí, se você ver nessa figurinha, ainda está, não tem nada de especial, o pico dessa taxa, o pico dele de benchmark foi nesse ponto aqui. Então, quando chegou nesse 360, ele caiu, ele ficou, ele ficou abaixo desse limite que ele tinha aqui. Aí, o que acontece? Ele não vai te cobrar a taxa de performance. Quando é que ele vai te cobrar a taxa de performance? Só quando ele superar essa marca que ele chama de linha d'água. Então, a linha d'água é essa marca da performance que ele bateu. É como se fosse um recorde de atleta, ele chegou naquele ponto, aquele é o recorde. Então, ele só pode cobrar a partir dali novamente. Se passou o tempo e caiu e voltou para aquele mesmo patamar, ele não pode cobrar. Ele só pode cobrar depois que passar daquele patamar. E o período de cobrança é nesse prazo aqui de seis meses, dentro de seis meses. Beleza? Beleza. De acordo com a instrução da CVM, além dos fundos destinados à aplicação de investidores qualificados, os demais fundos podem cobrar a taxa de performance, desde que seja especificado no regulamento deles, que é o fundo de renda fixa, fundo cambial, ações, dívida externa, multimercados. Renda fixa a longo prazo, por exemplo. Então, esses fundos aí podem cobrar normalmente taxa de performance e tem que estar escrito lá no regulamento. Você tem que olhar no regulamento. Tem fundo que, como ela é facultativa, qualquer um deles que você entre pode ser que não cobre taxa de performance. Então, está tudo bem se eles não cobrarem. Grosso, a taxa de performance é proporcional, para quando supera o benchmarking. Vamos supor que nos primeiros três meses não superou, permaneceu abaixo. Após os três meses, para completar o semestre, superou. Então, vai ser proporcional somente aos três meses que superou o benchmarking? É, vai ser proporcional àquela rentabilidade que você tem naquele momento, naquele período. porque você tem uma rentabilidade, vamos supor que começou um determinado, você começou a contar um determinado prazo. Então, você tinha um determinado valor. A rentabilidade vai alterar o valor da cota. Certo? Então, a rentabilidade vai alterar o valor da cota. Num primeiro momento, ela pode estar baixa. E ela pode, depois, subir. A mesma coisa que você tem na taxa de entrada e taxa de saída, e a taxa administrativa, por exemplo, a taxa de entrada e taxa de saída depende, mas a taxa administrativa ela te cobra sobre o valor que você tem investido. Se você tem 10 mil e se a cota caiu e está valendo hoje 8 mil, ele não pode te cobrar um... A taxa administrativa é outra coisa, tá? Não estou misturando com taxa de performance, mas ele não pode cobrar 1% lá, se for taxa administrativa de 1%, de 10 mil. Ele cobra de 8 mil, que é o que está valendo. Do mesmo jeito, se você tiver 10 mil e estiver valendo 12 mil, a taxa administrativa é cobrada em cima dos 12 mil, o 1% lá que ele traz por dia. E a taxa de performance é em cima do valor da cota, de quanto ela está, de quanto está a rentabilidade dela ao longo desse período aqui de 6 meses. Se por acaso nesse período aqui subiu duas vezes e bateu o benchmark duas vezes, ele só vai poder te cobrar uma vez. ok? Beleza. Algumas despesas dos fundos, só para a gente ficar sabendo. Taxas, impostos, aqui acho que não vale a pena ficar entrando em muito detalhe, mas são as despesas que você tem, como o fundo é como uma empresa que a gente mostrou ontem, que tem um demonstrativo de resultado. então ele tem a receita e ele tem as despesas. Então, taxas, impostos, ou contribuições que recaem sobre bens, direitos e obrigações dos fundos. Despesas com registro de documentos em cartório, impressão, expedição, publicação de relatórios, informações periódicas. Eles precisam passar informações para os investidores, eles precisam imprimir documentação, isso aí tudo tem gasto. Eles precisam registrar coisas em cartório, operações em cartório, compra de alguma compra que ele faça, alguma negociação, então tudo isso é despesa. Despesa com correspondência de interesse do fundo, inclusive comunicação aos cotistas. O fundo te envia carta, te envia comunicação, te envia convite para a Assembleia Geral, te envia algum demonstrativo, te envia algum relatório, essas despesas aí que ele põe, são despesas que vão ser contabilizadas na operação do fundo. Honorários com despesas do auditor independente, então o fundo também paga auditor independente, então ele tem que pagar esses honorários, vão cair nas despesas dos fundos. Monumentos, comissões pagas pelo fundo, honorários advocatícios, algum caso que o advogado tenha que defender o fundo em alguma situação, em algum processo também, entra nas despesas dos fundos. Despesas relacionadas com exercícios de direito de voto, decorrentes de ativos da carteira do fundo, taxas de administração e de performance que remuneram a atividade do administrador e prestador de serviço do fundo, a taxa de administração é para o administrador e a taxa de performance vai para o gestor, que são os prestadores de serviço do fundo. Tudo isso aqui entra lá no demonstrativo de... no DRE do fundo, como despesas. Professor, esses emolumentos e comissões pagas pelo fundo, dá para fazer trader com o fundo também? Dá, porque você sabe que o fundo, a gente vai ver mais na frente como pode ser uma composição de uma carteira de um fundo, tá? Depois eu vou mostrar para você, até para um clube de investimento. E dentro dessa possível carteira, o fundo pode fazer, por exemplo, compra de derivativos, pode fazer algum trade de algum hedge, alguma proteção, ele pode comprar as ações, ele vai vender, ele vai mexer, ele vai movimentar os ativos do fundo, se for um fundo de ações e vai ter emolumentos, vão ter outras despesas que vão aparecer lá. O gestor, né? Mas o cotista? Não. Aqui é o fundo, a empresa fundo. Então, aqui são as despesas que vão ter no fundo. Só que essas despesas que vão ter no fundo, lembra que o patrimônio líquido no fundo, o que é? É o valor dos ativos que o fundo possui menos as despesas do fundo. E o que é o valor da cota que a gente falou lá atrás? É o patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. Então, no final da história, tudo isso aqui vai influenciar no valor da cota. essas despesas todas que eles vão pagar, quem está pagando no final da história é o cotista. Ok? Ok. Porque o patrimônio líquido vai diminuir, né? Você tem uma riqueza, você tem um valor, um patrimônio bruto do fundo, você abate as principais despesas do fundo, isso menos isso é igual ao patrimônio líquido. O patrimônio líquido dividido pelo número de cotas é o preço da cota. Cada dia tem um fechamento que tem um preço da cota. Então, no final da história, quem está pagando isso aqui somos nós que somos investidores dos fundos de investimento. Beleza aí? Uhum. Aí a gente já viu isso também ontem, que é uma estrutura do fundo de investimento, você tem um investidor que é o cotista, você tem o distribuidor, você tem o distribuidor, você tem o... esse cara que distribui os fundos no mercado, você tem o fundo que tem o CNPJ, dentro do fundo tem o gestor, você tem o administrador, que faz essa ponte aqui também, que também é uma empresa, normalmente pode ser uma empresa, você tem os agentes atuantes, você tem um cara que vai custodiar, você tem o auditor, você tem o escriturador, então esses são os papéis aqui que compõem essa estrutura do fundo de investimento. Entendido? O que é o escriturador? Alguém sabe? todo mundo já sabe esses outros papéis todos aqui, de uma estrutura de um fundo de investimento. Isso aqui ficou bem claro para todos nós ontem, na nossa conversa de ontem. Sim, professor. Beleza, então. A classificação CVM dos fundos, acho que foi 2016, essa nova classificação. Antigamente, era curto prazo, referenciado, renda fixa, ações, cambial, dívida externa e multimercado. Agora ficou, a nova classificação ficou renda fixa, ações, multimercado e cambial. professor, hoje eu estava, quando começou a aula ontem sobre fundos, aí eu fui dar uma olhada no fundo que eu comprei um tempo atrás, não faz muito tempo não, aí eu vim descobrir que ele é multimercado, mas ele aplica, 30% dele é em criptomoedas. O multimercado é possível investir em criptomoedas? Pois é, eu não sabia, aí eu fiquei esperto, porque o ano passado a criptomoeda subiu bem, mas esse ano ela não está legal não, então esse fundo já não vai render tanto assim, vai dar problema aí. Pode influenciar na rentabilidade dele. Hoje tem muitos mercados aí que estão realmente com a carteira deles investindo em criptomoedas, que já está legal, está possível você fazer esse investimento. E às vezes o cara investe até lá fora também. mas se você quiser algum fundo, lá nos Estados Unidos tem fundo ETF de criptomoedas. Renda fixa. Então aqui alguns sufixos do fundo, então a gente falou lá de alguns fundos aqui, de renda fixa, ações, multimercado, cambial, a gente vai ver algumas classificações. Então renda fixa, por exemplo, maior ou igual a 80% dos ativos relacionados com esse fator de risco que são renda fixa. Curto prazo, o prazo máximo de 265 dias e o prazo médio inferior a 60 dias. Longo prazo é um prazo maior do que isso aqui, de 265 dias. O referenciado é 95% dos ativos que acompanham algum índice. Por exemplo, referenciado o DI, o índice dele é o DI. Referenciado, sei lá, de inflação, o índice dele é o IPCA. Simples. Simples são fundos que têm 95% de títulos públicos federais ou de alguns outros produtos financeiros, de renda fixa. Dívida externa, 80% no mínimo títulos da dívida da União. Crédito privado, fundos que investem em crédito de empresas. crédito de dívidas. Então, renda fixa, esses são os sufixos para renda fixa. No multimercado, nós temos longo prazo, nós temos também crédito privado. E ações, tem uma regrinha lá que 67% no mínimo deve ser investido em ações ou cotas do fundo de investimento em ações ou em cotas de ETF ou em recibos depositários de ações americanas, que é chamado ações no mercado de acesso e BDR nível 1 que é o BDR. Aqui a estrutura em níveis de acordo com a CVM. Então, a gente tem o primeiro nível que é a classe de ativo. Classe de ativo, a gente viu lá que é renda fixa, que é ações, multimercado e cambial. o segundo nível é o tipo de gestão e riscos. E o terceiro nível são as principais estratégias do fundo. Aqui a gente tem, por exemplo, nesses níveis, a classe de ativo, renda, ações, multimercado, cambial, que é o nível 1. O tipo de gestão e risco é quando o fundo é indexado, quando o fundo é ativo, quando tem investimento no interior, e a classe de estratégia é conforme a estratégia do fundo. Aí a gente vai ver algum detalhezinho dessas estratégias de alguns fundos. No renda fixa, a gente tem, por exemplo, renda fixa, aqueles sufixos lá, simples, indexado, ativo de baixa duração, ativo de média duração, ativo de alta duração, ativo de livre duração, investimento no exterior, algumas subcategorias de renda fixa, simples, índice soberano, grau de investimento, crédito livre, investimento exterior, dívida externa, vou mostrar para vocês o grau de investimento daqui a pouco. Ações, indexado, ativo específico, investimentos no exterior também, subcategorias de índices, valor, valor, barra, crescimento, que é a estratégia do fundo de investimento em ações, de dividendos, de sustentabilidade, governância, small caps, que são empresas pequenas, iniciativo, setoriais, livre, monoações, FGTS, investimentos no exterior, então a gente tem várias estratégias, multimercado, alocação, a categoria dele de alocação, estratégia, investimento no exterior, subcategoria, balanceado, dinâmico, macro, trading, long and short, neutro, long and short, direcional, esse long and short é uma estratégia, existe uma estratégia de long quando você compra e short quando você está vendido, o pessoal que é trader deve saber disso. quando você vai comprar alguma coisa com o mercado bullish é long, quando você vai vender alguma coisa que você acha que vai cair, o mercado bearish, você está short. Juros e moedas, livre, capital é protegido, estratégia específica, investimento no exterior. E fundo cambial, a categoria dele é câmbio, você pode ter fundo cambial lastreado no dólar, no euro e outras moedas, lá fora você tem lá fora você tem o dólar com o euro, o dólar com o ien, o dólar com o dólar australiano, o dólar com outras moedas, o dólar com o yuan, que é da China e assim por diante. A classificação dos fundos quanto à emissão das cotas. fundos que têm cotas de outros fundos de investimento, fundo de investimento de direitos creditórios, fundo de investimento de cotas de fundos de investimento de direitos creditórios, fundo de investimento imobiliário, fundo de renda fixa, cambial, ações, multimercado, que é aqui na categoria de fundos de investimento e aqui, curto prazo, longo prazo, referenciado, simples, dívida externa, crédito privado, mercado de acesso, BDR, longo prazo, crédito privado, ou seja, essas são as classificações quanto à emissão das cotas. Então, se você for ver nas especificações dos fundos, vai estar sempre mencionando esse jargão aqui de letrinhas, de nível, de especificação. Beleza aí com relação à parte de fundos? Beleza. Clube de investimento. Aqui eu peguei uma tela de um prospecto da XP, mas eu tenho também aqui o documento da CVM, depois eu vou disponibilizar, que é o documento de regra de criação de fundo de investimento. então, quem quiser depois pode pegar isso aí como professor, vou deixar disponível. Aqui, clube de investimento. Trata-se na prática de uma aplicação financeira criada por um grupo de pessoas que desejam investir preponderantemente em ações de empresas com capital aberto na B3. Ao comprar os papéis de uma determinada companhia, o grupo se torna sócio dela, tendo o direito de receber os dividendos, juros sobre capital próprio, além da participação em assembleias. Você reúne o grupo, você elabora o estatuto junto à tua corretora, a XP te ajuda a fazer isso, Modal Mais te ajuda a fazer isso. Eu sei que Modal Mais XP tem, se você entrar lá, quero formar um clube de investimento, Modal Mais, XP, singular, acho que todas as corretoras têm essa opção, a maioria dessas corretoras têm essas opções. e aí você forma, tem uma documentação toda que eles preparam, jurídica, e você vai registrar tudo bonitinho e você vai definir o valor do investimento de cada participante e vocês vão discutir e fazer os investimentos dos ativos que são escolhidos. Normalmente, o clube de investimento, por exemplo, vocês aqui, dessa turma, poderiam se juntar, cada um tem um determinado valor, vamos montar, vamos montar uma carteira, vamos colocar esse dinheiro oficialmente nesse clube de investimento, coloca esse dinheiro lá nessa corretora, é do clube de investimento que tem um nome lá, jurídico, que essa equipe montou, é legalizado e aí alguém do próprio grupo que tiver mais experiência, vamos dizer assim, para montar a carteira, para ser o gestor dessa carteira, ele vai fazer a movimentação e o que der de resultado nesse clube de investimento, vai pertencer aos próprios cotistas que criaram esse clube de investimento. Se você for falar, o que é um clube de investimento na prática? É um fundo de investimento simples, com valor menor, tem as suas regras direitinho, regulamentado pela CVM e não tem todas aquelas taxas, não tem todo aquele gasto que um fundo de investimento grande tem, mas você pode fazer um grupo de pessoas, um grupo de amigos que tenha, ou de amigos ou de pessoas que tenham uma determinada afinidade e queiram investir o seu dinheiro em conjunto para tentar buscar uma rentabilidade melhor, pode fazer um clube de investimento. como formar? São formados por investidores e pessoas físicas com interesse em comum, um grupo de amigos, colegas, trabalhos, familiares, etc. O clube é uma estrutura mais simples e eficiente para iniciar os seus investimentos no mercado financeiro. E o valor? Os clubes são acessíveis a um patrimônio abaixo de um milhão, exemplo, a XP, o prospecto do clube de investimento dela, ela divulgava que era no mínimo 360 mil, você tinha que juntar valores dos cotistas para dar no mínimo 360 mil. Antigamente era 500 mil, depois baixou para 360. Acima de um milhão de asset under management já pode virar um fundo. Na última vez que eu tinha conversado com o pessoal da XP. E aí, quando vira um fundo, já tem outras taxas, já tem outras regras e quem é o gestor ou o administrador desse fundo já poderia cobrar a taxa de performance, por exemplo. No caso do fundo do clube de investimento já é mais simples essas cobranças aí. Algumas regras básicas para a constituição de um clube é preciso ter o mínimo de três e no máximo 50 cotistas. Nenhum cotista pode ter mais do que 40% do total das costas do clube. É proibido fazer propaganda do clube, assim como prometer garantias, resultados futuros e isenção de risco para o investidor. O valor total das garantias requeridas para operações no mercado de derivativos e de empréstimos de ações não poderá ser superior a 15% do patrimônio líquido do clube. Então, tem todas essas regrinhas aí. Você quer montar um clube de investimento junto entre 3 e 50 cotistas. Ninguém pode ter mais do que 40%. Coloca o dinheiro lá. Você tem um percentual de patrimônio que tem que ser investido nesses itens abaixo aqui. 67% no mínimo tem que ser investido aqui. E a diferença de 67% tem uma regrinha que você pode aplicar em outros produtos financeiros. Por exemplo, você pode colocar, você pode investir em outros valores imobiliários de companhias abertas, cotas de fundo de investimento. Um cara que tem um clube de investimento colocou 67%, a equipe colocou 67% em ação. O restante pode investir em cota de fundo de investimento, pode comprar tesouro direto, por exemplo, pode comprar outros títulos de outras instituições financeiras, pode comprar opções também. Mas tem algumas regras com opções, você não pode ficar sem ser coberto, não é permitido vender put. se você for fazer alguma venda coberta, você tem que ter ações para garantir isso. Operações com futuro de ações e índice de ações, operações a termo que tem como ativo subjacente a ação ou índice de ação. Então, tem as regrinhas que precisam ser seguidas. Se você fizer uma corretora, você vai estar coberto com essas regras, você vai estar seguindo e eles vão te orientar, para não deixar. Existe até, no caso de algumas corretoras, algum suporte, alguma consultoria que eles te dão para você manter o teu clube de investimento saudável. Custos para abertura, você vê que é baixo, um registro no cartório de R$500, custos mensais, a taxa de administração vai de meio a 2%, dependendo do patrimônio desse clube, e a taxa de performance é 20% sobre o que você dê algumas operações. Os custos operacionais, a taxa de corretagem sobre a execução das operações, além das taxas cobradas pela B3, como um fundo, você vai investir em determinadas ações, você vai investir em determinados produtos financeiros, você vai pagar taxas, você vai pagar emolumentos, você vai pagar o que tem que fazer, o que tem que pagar. Professor, e no caso do clube de investimentos, o IR, a incidência do IR, não tem? Tem, normalmente, tem, é um instrumento jurídico, que a grande vantagem aí é, não sei se é vantagem, mas vamos dizer assim, você tem um grupo de amigos que queiram fazer um investimento e você é o único cara que conhece mais, e os seus amigos têm dinheiro, mas não conhece nada no mercado financeiro e acredita que você poderia fazer uma carteira legal com maior rentabilidade. Então, por exemplo, você poderia juntar o dinheiro das pessoas, vocês montariam oficialmente um clube de investimento e você vai pagar todas as operações, você vai pagar tudo que tem que pagar, vai ter IR na hora de fazer as operações, na hora de vender, vai ter que fazer tudo direitinho. Eu não entendi qual é a vantagem financeira em relação a isso, porque acaba tendo outros gastos, talvez a vantagem seja só, eu não vi vantagem não, por exemplo, mesmo que eu junte um grupo de amigos assim, era mais fácil contratar um assessor do que deixar na mão de um grupo desse. Você que tem, você que já participa de um grupo de investimento, talvez possa explicar um pouco melhor qual seria realmente uma vantagem que possa chamar a atenção de se criar um grupo de investimento. Vamos supor, mas ao meu ver... Você tem... Tudo nesse mercado que a gente vive tem o seu trade-off, então não existe a melhor coisa, existem coisas que são boas dependendo do que a gente acha, do que um grupo de pessoas pode achar para aquele momento. Por exemplo, no grupo que eu tenho, tem advogado, tem pessoal industriário, tem um cara empresário, tem engenheiro e os caras têm a grana e não sabem como investir essa grana. no primeiro momento, se você recomendar para ele abrir uma conta numa corretora, vai aparecer um assessor de investimento. Um assessor de investimento vai tentar orientar o cara. Só que, às vezes, para esse cara, ainda assim, com assessor de investimento, ainda pode parecer uma coisa bem difícil, bem difícil de entender. Se o cara não tem nenhum conhecimento financeiro, não tem base nenhuma de conhecimento financeiro, aquilo para ele é um mundo totalmente diferente. Então, tem gente, por exemplo, que é desconfiado. Como é que eu vou colocar meu dinheiro na mão de um cara que está lá longe numa corretora que ele não entende o que é renda variável, ele não entende o que vai acontecer, ele não entende como declarar imposto de renda, ele não entende nada disso e ele não quer ter esse trabalho. E ele confia em alguém que pode dar uma rentabilidade boa sem os custos que ele pagaria para um fundo de investimento, por exemplo. Então, isso é uma opção de alguém. Existe também a situação de famílias, por exemplo, você tem uma família lá que tem muito dinheiro, quando tem muito dinheiro o cara faz alguma outra coisa, faz um family office, cria um outro instrumento jurídico, um VIP da vida, mas que tenha dinheiro e que alguém possa administrar melhor e que ele não quer deixar o dinheiro na mão de uma pessoa e tem alguém que ele confia lá na família ou entre os amigos que possa montar esse clube de investimento. Então, é possível fazer isso também. Eu acho que é também, professor, porque se instituem, por exemplo, mil reais para invertir, aí se tem dez pessoas com mil reais, quando você vai invertir, você vai invertir cem mil reais, aí fica melhor com relação à rentabilidade do fundo. Também isso é uma vantagem. tem uma colega que trabalha no banco, não me lembro se ela está aqui hoje, mas você chega no banco, às vezes o banco, se você for no banco lá com dez mil reais para investir em algum produto, você tem o cardápio de produtos do banco que é aquilo lá, às vezes é investimento mínimo de 500 reais ou mil reais ou dez mil e uma rentabilidade que ele vai te oferecer lá, por exemplo, pode ser 70% do CDI. se você coloca dez mil reais e tem um grupo de pessoas que você conhece num clube de investimento com cem mil reais como você falou ou com duzentos ou trezentos mil reais que a partir de 360 mil aqui nesse exemplo, vamos supor que você já tem um patrimônio lá de quatrocentos mil reais de várias pessoas que entraram, aí já é possível às vezes você conseguir entrar em algum tipo de investimento que te dá uma rentabilidade melhor. A nossa colega do banco deve saber quando você investe em algum determinado produto com mais dinheiro você tem uma possibilidade de pegar um produto melhor com um determinado padrão que tenha uma rentabilidade até melhor. Pode até ter um risco. Tem fundo também que isenta algumas taxas quando você já tem um determinado valor lá dentro dele. visita a taxa de saída tem tudo isso também. Tudo isso. Exatamente. Então, é aquela história, o mercado tem para todos. Então, a gente não dá para dizer que a melhor coisa é um clube de investimento, a melhor coisa é você investir sozinho, a melhor coisa é você comprar cotas de um fundo de investimento ou comprar ações ou comprar fundos índices. Cada um vai descobrir o que é melhor para si. de acordo com aquele perfil dele do investidor, do conservador, do moderado e do agressivo, a pessoa pode ter diferentes tipos de investimento de acordo com o perfil dele. No meu entendimento, o cara que é mais conservador não precisa ter só poupança nem CDB. O cara que é conservador pode ser conservador para um curto prazo, pode ser moderado para um médio prazo, pode ser até um pouco mais arrojado para um longo prazo. Então, ele pode ter investimento na renda fixa, ele pode ter investimento em título federal, ele pode ter investimento em fundo imobiliário, ele pode ter investimento em ações, ele pode até ter investimento em cripto, que é um negócio super arrojado. Mas não significa que pelo cara ter o perfil de investidor, aquela API como conservador, ele só tenha direito de investir em determinados produtos financeiros. A indicação no final da história é essa, mas no meu entendimento o cara não deveria ficar limitado a isso. O mercado está aí para todos e qualquer um pode escolher os produtos que quiser. Outra pergunta, depois que eu criar um fundo, por exemplo, eu comecei um fundo com três pessoas, e aí o fundo já está aberto e tudo, está todo mundo lá investindo o seu dinheiro, está tendo a rentabilidade, e aí aparece mais duas pessoas lá da família querendo investir. Eu posso, depois que já está aberto tudo e acrescentando mais gente? Pode. Ou não? Pode sim. Pode sim. Mas ele é fechado, como é que a pessoa entra nesse coisa? Porque não... Vai aportar dinheiro. Ele não é aberto, por exemplo, chega na corretora lá, procura o nome do fundo e não aparece lá. Não vai aparecer, ele é fechado para o mercado. Ah, tá. Então, já. Mas você vai ter, você que é o membro do fundo, você vai ter a informação sobre o fundo, alguém que é do fundo vai administrar, ou alguém que é do... Alguém que é do fundo vai poder gerir o fundo que seja indicado pelos cotistas, vai ter que ter a assembleia, vai ter que ter tudo bonitinho, igual como tem no fundo de investimento, alguém nesse clube de investimento. Entendi. E isso eu monto dentro de uma corretora, né? Monta numa corretora. Todo mundo teria que ter, os participantes teriam que ter conta nessa corretora também, né? Teriam. Exatamente. Entendi. Você chega numa corretora, fala que você quer, você está interessado em montar um clube de investimento, vai ser tudo feito lá pela corretora, vai ficar tudo na corretora. Entendi. Olha aí, Francisco e Júlio, vamos montar um clube. Partiu. Tem gente que fala assim, não, vamos juntar 300 mil para a gente colocar lá no Banco X e comprar uma LCI que com 300 mil eu consigo comprar uma LCI com 90% do CDI, mas um prazo de carência é de dois anos. Aí não é vantagem, né? Mas, cada um sabe o que é vantagem para si também, né? Ninguém pode julgar as pessoas, as pessoas têm os recursos delas e, às vezes, o cara tinha um, no começo, no começo, um dos colegas que estava nesse clube de investimento, ele era muito, ele é rentista, ele era acostumado com renda fixa, então, ele pensava que ele aportava o dinheiro dele que era um fundo de renda fixa e que não poderia cair, né? Tem que estar claro que quando uma pessoa entra no fundo de investimento tem um nível de risco, porque você pode ver aqui, 67% do patrimônio tem que ser ações ou bônus de subscrição ou debêntures ou recibo de subscrição ou cotas de fundos de índice de ações negociados no mercado organizado, ou seja, isso aqui é renda variável, né? Então, está sujeito ao mercado. Então, às vezes o cara pensa assim, eu quero eu quero investir em fundo imobiliário, é muito normal ver isso, um cara diz assim, eu quero, fala para o assessor, eu quero investir em fundo imobiliário, eu tenho 50 mil reais para investir em fundo imobiliário. Às vezes, até a corretora te recomenda uma carteira de investimento em fundo imobiliário, né? Alguns ativos lá. E depois o cara, depois de um tempo, o cara quer, ele, entre aspas, resgatar o dinheiro dele. Ele não vai resgatar o dinheiro porque não é um fundo que ele coloca o dinheiro para depois resgatar. Ele comprou ativos do mercado, do mercado financeiro. Então, agora ele é dono de imóveis, ele é dono de galpões logísticos, ele é dono de algumas coisas que ele vai ter que vender ao preço de mercado quando ele quiser sair. Então, por isso o cara tem que ter cuidado, né? se você quiser alguma coisa para você ter uma liquidez ou ficar pouco tempo investindo naquele produto financeiro, então você não vai entrar em algum tipo de investimento que para sair dele você vai ter que vender e vai estar sujeito à flutuação do mercado. Então, você tem que, exatamente, vocês devem ter assistido a alguma aula sobre diversificação, então você tem que diversificar a sua carteira. uma parte se coloca lá num lugar que você vai precisar sacar rapidamente, mas você sacando rapidamente, ou seja, você tendo liquidez, você sabe que a tua rentabilidade vai diminuir. Quando você coloca o teu investimento em algum produto financeiro, ação, fundo imobiliário tem liquidez, mas tem o risco de mercado, de valor de mercado. Então, você precisa calibrar direitinho como você monta a tua carteira de investimento, onde você vai colocar as tuas fichas, como é que você vai distribuir os ovos nas cestas diferentes para você poder ter sucesso financeiro na tua vida de investidor. Beleza? Aqui sobre essa parte de clube de investimento? Sim. Beleza. Eu já tinha passado por isso, né? Antes, eu vou mostrar aqui rapidamente o... Vou mostrar rapidamente aqui o... Compartilhar a tela de um... da instituição da CVM. Isso aqui, por exemplo, é a instrução sobre clubes de investimento. Então, você consegue dar uma passada, ver a constituição, como é que é a parte de cotas, distribuição das cotas, o estatuto do clube de investimento. Então, você tem todas as regras, tudo bonitinho, que a corretora tem que seguir isso direitinho. A partir de um milhão só que pode virar um fundo? Na última vez que eu conversei com o pessoal da XP, era a partir de um milhão. Aí as taxas mudam, né? Tem... Mas você pode ter um clube de investimento que você não quer que se transforme em fundo também. Você fica lá investindo, mas a partir de determinado valor... O administrador tem que ser credenciado pela CVM... Não, para clube de investimento não. Agora, para fundo, sim. Para fundo, precisa. Ok, então vamos voltar aqui. A gente já está praticamente no final dessa parte de teoria. Aí a gente vai fazer algum exercício mais prático. Deixa eu só finalizar aqui. Ontem eu falei para vocês sobre... Estão vendo aí, né? Sim. Ontem eu falei para vocês sobre... Sobre notas de crédito, né? A gente falou sobre... Sobre algum... Algum tipo de investimento que é baseado na notas de crédito. A nota de crédito ela serve tanto para países quanto para empresas, né? Que é o grau de investimento. aqui nós temos... Eu não sei se vocês já ouviram falar... S&P, FIT, Moody's, né? Investment grade. Às vezes o cara fala na televisão. O Brasil era... Era pela S&P ou pela Moody's era... Triple A caiu para... Para... A A+, ou caiu para A... Ou A1, ou A2, ou algum deles, né? Então, existe essa tabelinha que diz qual é o... O Investment Grade. São as agências de risco, né, professor? Agências de risco, é. Então, você tem, por exemplo, aqui... O Brasil, ele é categorizado aqui na última vez que eu peguei... Ele estava como BB-, né? Pela S&P, BA3, pela Moody's, né? Mas é a mesma categoria. Argentina está lá embaixo, CC-, ou seja, condições ruins de crédito, esse sujeito é muito risco, né? Isso aqui influencia, por exemplo, quando um país está com essa classificação, ele vai pedir dinheiro lá fora, alguma coisa assim, ele... Ele é visto dessa forma. Então, então, o negócio... Isso tudo influencia em taxas, influencia no risco, influencia em como você... Você sabe que o mercado é uma coisa que... Se você tem... Se você tem fama de caloteiro, alguém vai te cobrar mais para te emprestar dinheiro porque sabe que pode tomar um calote. Então, vai te cobrar um juro muito maior. Se você tem fama de bom pagador, alguém já não vai te cobrar isso tudo porque sabe que vai receber o dinheiro dele. O risco é menor. Então, é assim que funciona. A mesma... Oi? Isso é tipo o Serasa. É. É um cadastro positivo. É por aí. É um cadastro, né? Então, por exemplo, você tem... Com relação aos bondes, ou aos fundos, ou alguns papéis, ou alguns recebíveis, ou alguma empresa, ela também tem um investment grade dela que é classificado. Então, às vezes, por exemplo, você compra um determinado fundo lá fora, lá fora, nos Estados Unidos, que pela classificação de Moody's ele é A1. Então, é uma qualidade médio-alta com baixo risco de crédito. Um cara que é AA ou AAA, é qualidade muito alta de crédito, né? Um cara que é B, B+, possui elementos especulativos, cheio ao risco de crédito, né? Então, existe a série B, série C. E aqui, quando a empresa está na classificação A ou BA, ela está ainda considerada como um investment grade. Ainda está no nível, ainda está no grau de investimento. Ainda é uma coisa boa para você. É confiável, né? Tem uma nota melhor. Quando a empresa está no BB para baixo, dois Bs para baixo, ela significa que ela já está no risco, né? Quando ela chega lá embaixo, ela já é junkie, né? Já está a risco de falência, né? Então, aqui eles chamam de high yield. Então, isso é uma coisa interessante quando você compra recebíveis, que às vezes o cara fala assim, esse aqui é high yield, e esse aqui é investment grade, ou então high grade. O high grade tem um risco de crédito menor e ele paga menos, porque o risco é menor. E o high yield tem um risco de crédito maior e ele paga mais, né? Alguns papéis junkie que fala, aqueles que aconteceram lá no tempo de 2008, naquela crise feia lá, de quem assistiu aquele filme. Da grande aposta. Da grande aposta. Aquilo lá era tudo série C lá para baixo, né? Era lixo mesmo. Então, é isso que acontece no mercado financeiro. Se você for olhar qualquer uma agência, qualquer um produto, qualquer uma empresa, ela tem esse investment grade aqui. Investment grade é um... Na realidade, ela tem essa classificação, essas notas de crédito. Se ela for investment grade, beleza. Se ela for high yield, significa que ela já está na série B ou série C. e muita gente confunde que high yield, high yield é uma empresa... Por exemplo, eu vou comprar um fundo de recebíveis que é considerado high yield. Ah, então esse high yield significa que ele paga... A gente associa, ele paga um dividend yield alto. Então, é um negócio bom, é um negócio seguro que eu posso entrar de cabeça. Não necessariamente. Se ele paga um dividend yield ou se ele paga um retorno maior, é porque ele tem um certo... Um certo risco. Um risco bem maior do que o outro que é high grade, por exemplo. E o outro que é high grade aqui, ele tem mais... Tem mais segurança, mas ele vai te pagar alguma coisa menor porque ele não está arriscando em papéis que são perigosos e, consequentemente, te pagando esse retorno em função desse risco. Beleza aqui? Beleza. Isso aí é igual ao brasileirão, né? Série C, pode falar. Está lá embaixo desclassificando o nosso amigo da Argentina e está lá embaixo no finalzinho aí. Nessa... A Argentina, ela está numa situação econômica muito ruim, né? Então, ela está lá para baixo mesmo. Os Estados Unidos é o quê? É a A, hein? Oi? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos eu não tenho aqui, não. Não sei o que é, não. Mas ele está no nível bom, né? Você sabe que a renda fixa americana é considerada o título mais seguro que tem, né? Só que, hoje, há muitas discussões que os Estados Unidos têm uma dívida muito grande e que estão falando aí que quando o negócio quando o negócio aparecer vai ficar feio e vai cair. É outra crise aí, né? É, vai gerar outra crise. Outra crise no dia. O pessoal fala que os Estados Unidos têm uma dívida muito grande, né? Uma dívida geral muito grande, interna. E com essa situação do Covid de todos os países emitiram muito dinheiro nos bancos centrais, aí o negócio ficou perigoso mesmo, o negócio está crítico para todo mundo. Mas os Estados Unidos aqui está como um investment grade, com certeza. Ele está aqui no nível aqui em cima. Só não sei te dizer direito, eu preciso pesquisar para saber em que nível ele está aqui, mas ele está em investment grade. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. A gente tem aqui... Vamos um pouquinho para a parte prática. A gente ainda tem aqui uma meia hora pela frente, pelo menos, um pouco mais de meia hora. A gente tem aqui... Deixa eu... A gente tem uns índices, né? Todo mundo, todo mundo, quando assistiu, assistiram as outras aulas, falaram para vocês, vocês discutiram sobre os índices de mercado, o CDI, o GPM, IPCA, Selic, taxa de juros de longo prazo. Vocês viram isso? Sim, logo lá no início. Lá no início, né? Acho que taxa, índice é o que não falta, né? Índice é o que não falta, mas se a gente tiver que considerar hoje, tem dois... Todo mundo que paga aluguel sabe que o GPM é um índice de reajuste de aluguel, né? De imóveis. As pessoas que investem na renda fixa sabem muito bem que o CDI é considerado um indicador para a renda fixa, né? Que é a referência, que é o benchmark da renda fixa, que é mais ou menos equivalente ao valor da Selic. Todo mundo sabe que... Exceto a nossa colega, a nossa colega do banco que não precisa... Não precisa, ela já com certeza sabe, mas todos nós aqui sabemos que a Selic é um indexador de juros, né? Quando você vai falar, eu quero comprar um... Quanto é o juros anual do Brasil? hoje está em 4,25, né? TJLP é uma taxa de juros de longo prazo, praticada também diretamente com outras entidades, né? Às vezes o governo aplica a taxa de juros de longo prazo com grandes empresas que têm créditos. IPCA é a taxa de inflação, né? É a taxa de inflação do nosso Brasil, que hoje o IPCA está bem alto, né? Então, se você quer fazer uma conta bem simples, o teu dinheiro 100, você vai ser remunerado a uma taxa Selic de 4, para simplificar a conta. E você vai pagar uma inflação de 8, quanto é o teu juro real? 4 negativo. 4 negativo. Menos 4. Menos 4, né? Então, se você tinha 100, no final do período, o teu 100 vale 96. Sim, fica assim, né? Então, deixa eu... Deixa eu... abrir aqui. Vou passar... Eu não sei se o professor passou esse link para vocês dos índices. Alguns índices financeiros. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Sim. Vou compartilhar a tela. vou compartilhar a tela. Eu estava só na tela do... Agora. Agora sim, né? Então, por exemplo, você tem alguns índices financeiros. aqui, balança comercial, BTNF, caderneta de poupança, caderneta mensal, CDI. E se você clicar em alguns desses aqui, que é isso. Tabela CDI. Aí você pode imprimir a tabela. você está vendo que o CDI no ano ou no dia 12 de julho, na data do dia 12 de julho, está 1,4085. Nos últimos 12 meses está em 2,3393. Então, isso é uma referência. Nesse ano, de janeiro até julho, que é a metade, está 1,4085. Nos últimos 12 meses, nos 30 dias que passaram, 0,3308. Deixa eu ver aqui mais. Taxa Selic. Taxa Selic, a gente tem em julho de 2021, que ela está acumulando 2,55% em 12 meses. Vamos ver aqui o IPCA. O IPCA, que é a inflação. Ele tem aqui a metodologia, tem como é que é feita, mas o IPCA, que é a inflação, está dando nos últimos 12 meses, 8,34. Veja só a diferença. Você tem um CDI, por exemplo, que deu nos últimos 12 meses, 2,33, e você tem um IPCA que está te dando 8,34. 6%, 6% a menos. Exatamente. Então, a gente tem que buscar, buscar opções de investimentos. Eu vou investir em Tesouro Selic, eu estou perdendo dinheiro, mas aqui, só que como o copom está aumentando, quem sabe daqui a algum tempo pode superar. mas vai demorar, vai demorar. 6% é muita coisa. Na macroeconomia, quando se aumenta os juros, espera-se que a inflação diminua, mas tem uma inércia aí, igual o avião, igual o barco grande que vai parar no porto, ele precisa diminuir a velocidade até quando ele diminuir aqui, ele vai parar lá na frente, não sei quantos metros lá na frente. Então, geralmente, pelo mercado financeiro, quando acontece uma mexida dessa, o reflexo vai ser seis meses depois, pelo menos. Então, o problema é que a inflação está subindo muito. A gente precisa ver a reversão dessa inflação. Se você observa, olha, em janeiro, os últimos 12 meses estavam a 4,5%. Em fevereiro, subiu para 5%. Em maio, subiu para 8%. Em junho, está em 8,3%. Então, não sei como é que vai ser no mês que vem. A gente vai vendo se vai funcionando essa situação de aumentar a taxa de juros, diminuir a inflação, diminuir o consumo. mas é por aí. O cara estava falando uma regra bem simples lá. Quando você vê a taxa de juros subindo, se você quiser investir na renda fixa lá, em títulos públicos, vamos dizer, no Tesouro Direto da Vida, enquanto a taxa de juros estiver com tendência de subida, você investe num pós-fixado. Um pós-fixado, por exemplo, atrelado à inflação. geralmente, nem sei quanto está hoje, mas um IPCA, um Tesouro IPCA era 4 pontos, alguma coisa de percentual, mais a inflação. Então, aí pode ser um negócio interessante. só que lembra, essa aqui é a inflação que ele mediu, anualizada. Nesse ano, está em 3,76. Então, quando o cara vai te dar, ele vai te dar 4, mais alguma coisa, pode ser que esteja os 12 lá, mas, se você ver, uma regra, o cara falou que é a estratégia, o Barsi lá, o Barsi, que é um cara que é do mercado de fundo imobiliário, fala que é um investimento, quando você vê a tendência do Copom subindo a taxa de juros, você investe num pós-fixado. E, quando você vê a tendência do Copom diminuindo a taxa de juros, aí você pega um prefixado. E o prefixado vai estar num número grande e depois ele vai melhorar o valor dele, porque você comprou já com aquele percentual fixo. Isso é uma dica interessante. Então, mas por que a gente está vendo esses indicadores aqui? Porque a gente precisa entender, na hora que a gente for fazer o nosso investimento, o que a gente quer ter de rentabilidade e o que está consumindo o nosso dinheiro. A gente sabe, mais ou menos, pela nossa conta, uma conta bem burra, bem simples, rapidinho, que a gente fez, que está qualquer coisa que a gente invista hoje para ganhar a Selic, a gente está perdendo 6%, mais ou menos. Foi esse site aí, professor? Foi? Foi esse site aí? Portal Brasil.net Portal Brasil.net Eu coloco aqui para vocês no chat. OK, então, IPCA, Selic, Selic, juros, que o cara te remunera para te emprestar dinheiro, IPCA, inflação, que diminui o valor do teu dinheiro, e aí tem várias outras coisas, GPM, que é o do aluguel, GPM, então é um absurdo também. GPM, o negócio está feio no GPM. GPM nos últimos 12 meses está 35,7%. Está horrível. Os contratos de aluguéis, o pessoal não está trabalhando com isso. estão trabalhando com o aluguel. É só o aluguel? Aí a composição aí do GPM. É usado para aluguel, o GPM. Só o aluguel e a composição, então. É. OK, então vamos voltar. Então, esses índices são para a gente ter uma referência, tá? A gente vai agora ver algum ranking de fundos e alguma comparação de fundos, né? Depois a gente vai ver aqui o exemplo de fazer uma carteira no Investing, uma carteira na Bloomberg, por exemplo, para a gente fazer um acompanhamento, tá? E depois vai ter um exercício aí de vocês para finalizar, que não é para hoje. Acho que o professor, não sei se a Thais, se tem alguma recomendação, mas o professor liberou esse material e para vocês amanhã fazerem o trabalho, o trabalho, né? Então, vamos lá. Vamos primeiro dar uma olhada aqui sem compromisso. Vamos para o ranking de fundos. Esse módulo é só essas duas aulas, né? Não, vão ter mais duas aulas. Na semana que vem, na outra semana, né? Porque na plataforma só aparecem duas aulas. É, vão ser, vão ser, tem as duas aulas hoje. Eu não sei se a Thais pode dar uma ajuda aí. Tem aula, tem uma terceira aula que é vocês fazerem alguma atividade, né? Depois tem mais duas aulas lá na frente. Eu não sei exatamente a data, eu não estou com o calendário aqui, quando vai ser, se daqui é 15 dias. E nas outras duas aulas a gente vai falar especificamente a proposta é a gente falar sobre fundos de índice e fundos imobiliários e dar uma, 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 uma verificada bem a fundo nesses caras, bem prática. Hoje a gente está falando sobre esses fundos de investimento de uma forma geral, né? Mas vamos lá, aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho esse link que é o valor econômico. Esse cara aqui, eu acho que ele cobra alguma coisa, mas quando eu criei a minha conta, ele te deixa criar uma conta gratuita e você pode, você pode usar ela durante um bom tempo, tá? ranking de fundos, deixa eu ver aqui. depois vocês criam aí um, uma conta nesse cara, nesse valor econômico, eu acho que é interessante, tá? A gente, a gente tem, por exemplo, um determinado fundo, então vamos ver aqui. Você tem o screener e você tem ferramenta de comparação. Aí você tem aqui, vamos lá, você tem um fundo, alguém, alguém quer falar algum fundo que invista nele, por exemplo? Ou a gente procura? Um fundo do NAMIS, ações do NAMIS. Como é que? N-A-M-S? Não, do NAMIS, D-U. Do NAMIS. D-U? É, assim mesmo. Não tem aqui, não. Não tá aparecendo. Ele é fundo de investimento. Não, ele é fundo de ações. Fundo de ações. É, não sei se você tem que mudar aqui no... Fundo DI Trends Simples. XP Trends DI Simples, fundo de investimento, é fixa? Isso. Então, vamos dar uma olhada nele aqui. Esse fundo aqui, ele tem o patrimônio líquido de 6,22 bilhões. A data da cota dele foi 9 de julho de 2021. a rentabilidade ao ano dele tá 1,41. Aí, você tem aqui o CNPJ do fundo, o código izin dele, a categoria dele, Monistar, renda fixa, títulos públicos, código da Ambima, renda fixa simples, lembra aquilo que a gente viu? Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Fundo, aí aqui, tá dizendo que o valor da cota no dia 9 de julho de 2021, foi a última cotização que tinha disponível, tava 1,0526,90. Ou seja, se eu quisesse comprar esse fundo nessa data, se eu quisesse colocar 10 mil reais, eu teria que dividir por 1,0526,90. Aí eu vou comprar 9.499 cotas, nesse caso, né? O que mais? o patrimônio líquido desse fundo aqui é o 6,2 bi, XP, Vista, Asset Management, é a instituição gestora, público-alvo, lembra do público-alvo que a gente conversou? Fundem como público-alvo investidores em geral, sendo clientes, tá, 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 mas é um fundo que não precisa ter investidor qualificado. Depois, você tem tipo de resgate dele, porque dele é diário. É diário. Quem é o nome do gestor aqui, Danilo de Souza Gabriel. Data do lançamento 2019, formato condomínio aberto, ele tá disponível. Frequência de cota, diária, lembra do diário lá? Valorização ao dia, 0,02, previdenciário, não, fundo restrito, não, tem alavancagem, não, estrutura do fundo, FI, custodiante, BNI, Meron, esse BNI, Meron, lembra do custodiante? É o cara que guarda todas as ações do fundo, guarda todos os ativos do fundo. Ele é bom? Ele é bom pra reserva de emergência? Rapaz, deixa eu ver mais sobre ele aqui, vamos ver aqui quanto ele tá, quanto ele tá, ele não tem rating, mas isso aí, base de 10 mil aqui, ele tem essa rentabilidade, a liquidez é diária, né? A liquidez dele, agora é tipo assim, o rendimento dele, a rentabilidade dele no ano tá baixinho, olha, o benchmark era 1,47, e ele tá abaixo do benchmark, então isso aqui, se tiver taxa de performance, não vai ganhar taxa de performance. A política de investimento consiste em proporcionar ao cotista a valorização das suas cotas por meio de aplicação no fundo, 95% dos recursos dos títulos públicos federais, pós-fixados, emitidos pelo Tesouro Nacional, indexados a Selic, então é baixinho porque ele é indexado a Selic, né? Aí, 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 sendo vedada a aplicação em título de crédito privado, o fundo tem como objetivo proporcionar aos cotistas, aí que você se pergunta, né? Por exemplo, vamos aqui pra Selic, vamos fazer uma análise bem crítica, a Selic tá dando nos últimos 12 meses 2,55%, certo? Nesse ano, ela já deu, ela já deu, ela já deu, cadê? 1,69, aí você tá nesse fundo, você tá nesse fundo que tá te pagando 1,41, e você viu que a política de investimento dele é investir em pós-fixado pelo Tesouro indexado a Selic, aí, nesse caso, a pergunta que a gente faz assim, poxa, mas ele te dá a vantagem de ter a liquidez diária D mais zero? Não sei, vamos ver aqui, renda fixa, renda fixa curto prazo, a alocação dos ativos que ele investe, renda variável, zero, não tem nada de investimento em renda variável, renda fixa, 85,47%, renda fixa curto prazo, 14,14%, outro zero, aí, a carteira dele, são essas coisas aqui que ele compra de tesouro, não sei se abre isso aqui, deixa eu ver se a gente consegue abrir alguma coisa, tipo assim, eu me perguntaria, por que eu não compraria direto um Tesouro Selic ao invés de comprar esse fundo? Qual a vantagem que me faria comprar esse fundo, sendo que ele tá rendendo exatamente o Tesouro Selic? E eu ainda, eu não consegui ver aqui se paga a taxa de administração, mas tem outras telas aqui dele, aqui, rentabilidade, a gente já viu, rating dele, não tem rating, a gestão, a gente já viu que é o BNI Mellon, que é o administrador, taxas, tem uma taxa de resgate aqui, esse aqui, lembra que a gente falou de taxa de entrada? Taxa de entrada não tem nada, taxa de resgate, mil, taxa de administração, zero, taxa de administração máxima, zero, investimento mínimo ou 500 ou adicional de 100 reais, né? Então, esse é um fundo, esse é um fundo aqui da XP. Se você tem a carteira lá na XP, de repente, você quer rapidamente sacar esse dinheiro, a XP te oferece alguns outros benefícios, tudo bem, mas se você investir no Tesouro Selic, você vai ter D mais 1 para sacar o teu dinheiro, esse aqui te dá o D mais zero, só que ele tem uma rentabilidade um pouquinho menor do que você investir no Tesouro Selic, mas é aquela história, quando você preza pela liquidez, você não se importa com a rentabilidade, se eu quero ter alguma coisa para reserva de emergência, esquece rentabilidade, não combina reserva de emergência com rentabilidade, reserva de emergência significa eu poder pegar o dinheiro na hora que eu quero e usar esse dinheiro para alguma emergência. Alguém quer falar outro fundo aí para a gente verificar? Seria interessante ver algum sobre IPCA, sobre inflação. Pode ser. Vamos ver aqui. aqui tem vários, aqui, né? Tem multimercado livre, a gente pode ver um de multimercado, um fundo de ações, o que você está falando aí de IPCA e renda fixa pós-fixada, né? Professor, é o trend de inflação curta, LP, que deve ser de longo prazo. trend, inflação. Inflação curta, FI de longo prazo, esse aqui? Isso mesmo. Então, esse aqui é um cara que tem... Vamos ver as taxas dele. não tem taxa. Aqui, inicial, inicial de 100 em 100, né? Gestão dele, Benny Mellon também lá. Rating dele. Não tem rating. Rentabilidades. Esse aqui já teve uma rentabilidade um pouquinho melhor, mas você pode ver que essa ferramenta aqui, ela te dá 3, 6, 8 anos. Ela chega a te dar 10 anos, esse do valor econômico. Eu acho que é um dos que você consegue ver mais para trás, porque as outras ferramentas que você consegue aí no mercado, elas te dão 2, 3 anos no máximo para você fazer um comparativo de rentabilidade para trás, né? Então aqui ele teve uma rentabilidade de... Aqui ele te mostra, né? O benchmark dele aqui, então ele te mostra que no ano ele teve uma rentabilidade de 1,25 e tal. Não, 5,37, né? 5,37. E o benchmark dele foi 2,41. Então aqui ele deve ter ganho uma taxa de performance se ele cobre a taxa de performance, eu não sei. 2,21, primeiro trimestre foi um pouco ruim, segundo trimestre já foi melhor e assim por diante. Ele não cobra a taxa de performance, não, né? Não cobra, não. Não tem taxa de performance. Mas olha aqui, a taxa de administração mínima é 0,30 e a máxima é 0,80. Essa taxa de administração é o que ele cobra no dia a dia quando ele dilui, isso aí no valor da cota. Então, esse mínimo e máximo 0,30, 0,80 depende do regulamento do fundo, depende de como o fundo decide, né? Uma coisa interessante que eu falei que eu acho que eu não falei para vocês é que se o fundo for aumentar a taxa de administração ele é obrigado a fazer uma assembleia geral com os cotistas para ter a aprovação. Ele tem que explicar o porquê que ele quer aumentar. Porém, se ele quiser diminuir ele não precisa fazer a assembleia geral porque entende-se que quando ele faz essa diminuição ele está beneficiando o cotista. Agora, quando ele vai aumentar ele está teoricamente prejudicando porque está tirando o dinheiro do bolso do cotista então ele precisa pedir a aprovação em assembleia geral. Então, aqui, esse fundo aqui está em inflação está em 5%, né? Aí a gente vai lá e vê o IPCA. Então, você pegou um cara após o IPCA a gente já tinha visto sendo agora que estava dando 8% ao ano, né? Nos últimos 12 meses, porém, no ano está dando 3,7656. Nos últimos 12 meses que deu 8%. No ano está dando 3,7656. A impressão que passa, então, que não só nesse caso, mas você tem que sempre prestar atenção no fundo que seja remunerado pelo IPCA. Por quê? Porque você nunca vai perder da inflação, né? Se tiver tendência de subida de taxa de juros e queda de inflação, é bom você ir para esse caminho. Mas se tiver tendência de... Se a inflação tiver baixinha, aí, às vezes, é melhor você pegar um prefixado. você tem que analisar de como está a tendência do mercado. Nesse momento, por exemplo, que a gente está tendo alta de inflação, é interessante pegar um pós-fixado, realmente indexado ao IPCA. Se eu fosse comprar um título de tesouro hoje, isso não é recomendação, eu compraria um IPCA que o IPCA tem um spread e te dá um prêmio de, sei lá, 4% e depois te dá mais alguma coisa. Eu abri aqui um exemplo de uma... Porque aqui já faz tempo e já saiu da minha conta aqui. Para a gente analisar algum fundo lá e fazer o comparativo. Então, a ferramenta do valor econômico é essa daqui. A gente vai fazer algum... Agora, a gente vai para uma outra ferramenta que é um comparativo de fundos. Aqui. Deixa eu abrir aqui e passar o link para vocês. na própria página do Tesouro Selic também tem simulação, comparação. Tem, sim. Vamos lá. Vamos fazer esse comparativo de fundos. A diferença aqui é que você vai ver que no comparativo de fundos esse site aqui, esse site maisretorno.com ele não te dá muito tempo de diferença, mas esse site é muito legal. Mas se você for investigar um fundo, eu te recomendo, você quer entrar no fundo, eu recomendo você vir aqui num valor econômico, entra, procura alguma coisa que tem mais data para trás, dá uma geral nele, vê quais são as taxas, vê qual é o rating dele, se ele está com um rating bom ou não, vê qual é a rentabilidade desse fundo, aí você tem uma ideia. Pô, esse fundo aqui está legal para mim. Você está atendendo as iniciativas. Lá na nossa plataforma, você colocou algum passo a passo? Não, não coloquei, não. Primeiro avaliai isso, depois isso, depois isso, acho que é interessante. Certo, ok. Ok. Depois, nós temos, vamos fazer um comparativo aqui, aí a pergunta, aí o que eu falo com vocês é assim, não esqueçam de comparar banana com banana, maçã com maçã, não adianta, você pode até comparar aqui que ele vai sair para você o resultado, mas eu vou comparar, por exemplo, eu coloquei aqui ontem, eu já deixei pré-colocado aqui, o Alaska Black Institucional, fundo de investimento em ações, é bem conhecido no mercado. O Mauá, Capital, Ações, é um outro fundo também de investimento, fundo de investimento em ações, FIA. se é SHG, verde, AM, Mundo de ações, eu acho que era, verde é um daqueles que estava no exemplo de ontem, tá? Então, é um FIA também. Então, o que eu fiz? Coloquei esses três, você quer colocar mais um? Diz algum aí. Alguém tem algum fundo de investimento em ações? Depois a gente pode fazer um comparativo de renda fixa. Sim, o nome do fundo que eu falei mais cedo, eu coloquei aí no chat, que é o Itaú Ações do NAMIS. Segundo o site, ele rendeu 3% ao ano. Eu vou comparar com esses dois. Esse aqui, do NAMIS? É. Esse de baixo, pessoal. Não, esse mesmo, esse mesmo. Mas esse aqui é um fundo de investimento de cotas de FI, ele compra cotas de outros fundos de investimento. É esse? Ou é um cara desse que tem do NAMIS? É um FIA. Tem o FIA. FIA? Tem o Itaú Flexprez, FIA, do NAMIS Master FIA. Aí, esse Master FIA, é esse mesmo. Patrimônio de 4 bilhões, é esse mesmo. É esse aqui? Ah. Está aqui ele. Então, o que acontece? Quando você coloca nesse cara, ele te dá aqui. Então, eu tenho aqui quatro fundos. eu tenho o Alasca, eu tenho o do NAMIS, eu tenho o verde, eu tenho esse Mauá aqui, por exemplo, que foi colocado. Então, ele está me dizendo, se eu for ver aqui, 28 de junho, que é a última informação que ele tem. Então, esse cara estava dando 29,77, o outro 26,20, o outro 19,25, o outro 12,61, e o CDI 1,6%. Aí, se você não quiser o CDI como benchmark, se você quiser comparar isso como ele é um fundo de investimento em ações, aí também é maldade você querer comparar isso com o CDI, apesar de algumas plataformas aí querem te comparar com a renda fixa. Então, seria justo você comparar com o Ibovespa, por exemplo. Então, aqui eu tenho que o Ibovespa deu 29,79 nesse período. Então, vamos supor que eu marque aqui dois anos, esse ótimo aqui, não sei quanto tempo foi, mas nesses dois anos o Ibovespa deu 19,67, nessa data daqui de dia 6 de julho. 19,67 de Ibovespa, o Mauá deu menos 7,57, o Itaú do Namens aí deu 32,13. Então, se você for fazer uma comparação, você fala assim, pô, eu estou bem. Se eu comprei o meu fundo nesse período de dois anos, entrei nesse meu fundo há dois anos atrás, eu estaria com uma rentabilidade de 32,13% contra 19% do Bradesco. Se eu entrei no dia 8 de julho de 2019 e estou vendo aqui no dia 6 de julho de 2021, estou bem melhor do que o Ibovespa, que é o meu benchmark. Aí você pode falar assim, pô, e como é que eu estou com relação ao IPCA? Que é a inflação, né? Em relação ao IPCA, o IPCA deu 10,80 nesse período de dois anos, de julho de 2019 até hoje. Então, teu fundo de investimento está 34,27, fundo de investimento e ações, esse Mauá está inferior ao IPCA do período. E se o cara quiser comparar com a poupança, aí a poupança deu 4,92 nesses dois anos e o fundo deu ali em cima, deu 32,13. E aí você pode escolher mais indicadores aqui. O Ima B, a própria Selic aqui. Ah, como é que foi a Selic? Vamos marcar aqui a poupança. Selic está dando 6,91% nesse período e esse cara deu 34. Mas veja só, se eu tiver que comparar um fundo de ação, eu vou comparar com o Ivovespa. Eu não vou comparar com o índice de renda fixa. Agora, se eu pegar um outro fundo aqui, eu coloquei ontem alguns fundos de multimercado. Esse Dália, por exemplo, é bem conhecido. Esse Hashtex aqui, Cripto Index, fundo de investimento multimercado. Ibiuna é um fundo bem conhecido. Sul América também é um fundo bem conhecido no mercado. Sul América. Só que aqui eu tenho que procurar nessa classe aqui de fundo de investimento multimercado. Então, vamos supor que eu pegue um cara desse aqui. E Icatu é um outro fundo aqui. Nada do que eu estou falando aqui é recomendação, tá, pessoal? Só são fundos que eu conheço de nome, que são fundos fundos grandes. estou pegando aqui por acaso vários caras desses aqui. Então, você pega esse multimercado. Pô, multimercado está dando aqui menos do que um em assalto. Esse aqui, Hashtex, deu 50%. O colega que falou que comprou o fundo que investiu em... Qual foi o fundo que você comprou? sabe o nome dele? Eu falei de criptomoedas? Foi esse aí que o senhor colocou aí. O investimento multimercado que você comprou. Foi esse aí o Hashtex Nasdaq. Foi esse aí? Exato, esse aí. Então, esse Hashtex Nasdaq aqui deu... Vou colocar aqui em dois anos. No período de dois anos deu... Deu 45,65%. Se você pegar no período de um ano, deu... 36%. Deixa eu ver o que tem esse personalizado aqui. Eu não sei até quanto tempo para trás. Quando é que você entrou nele? Você lembra? Faz muito tempo? Não, senhor. Eu entrei agora no início do ano. Pouco tempo. Se eu tivesse entrado em... Sei lá, em... Deixa eu ver se... Ele só vai... Ele só vai até... Como você vê? Ele só vai até dois anos para trás, está vendo? Ele não vai muita coisa para frente. Dois anos aqui mesmo. O personalizado dele é esse. Então, você consegue ter uma ideia de como está a performance do teu fundo. Então, uma coisa interessante é, você entra aqui no valor econômico, coloca o teu fundo, dá uma geral nele, vê quanto é a rentabilidade, vê quantas são as taxas, vê como é a parte de gestão, dá uma geral nele, você vai aqui, depois no gráfico de comparação, dá uma olhada como foi nos últimos dois anos, escolhe um indexador de mercado, se for um fundo de renda fixa, é bom você escolher o CDI, por exemplo, ou a SELIC, ou o IPCA, se for um fundo de ações, é bom você escolher o Ibovespa, se for um fundo multimercado, aí depende também, você pode escolher o Ibovespa, tem fundo de multimercado e pode investir em tudo, pode investir em renda variável, pode investir em fundos de títulos públicos atrelados à inflação, pode investir em SELIC, pode investir em vários outros tipos de fundo cambial, você vai comparar com dólar, porque é o dólar que ele usa como referência, tem aqui um dólar, quanto foi nesse período aqui, se o cara tivesse investido em dólar, por exemplo, aí já tem 35,68, a variação de dólar, foi melhor do que qualquer um cara desses que a gente está colocando aqui para comparar, desses de renda variável, de fundo de investimento em ações, beleza? Beleza? O que mais que a gente tem? Quer comparar algum fundo ou mais? Ok? Seria interessante se tivesse um que cobrasse a taxa de performance, só para a gente ver a linha d'água funcionando. Vamos ver aqui se tem algum que cobre a taxa de performance. Ok? Provavelmente algum fundo de ações, né? Esses valores aí que tem na plantação já é descontado? Já as taxas? Já o valor da rentabilidade já é descontado. Ah, beleza. Aqui, esse que eu estava vendo, não sei se tem aqui, vamos ver, o Alaska Black Institucional FIA, vamos dar uma olhada nele. Ações livres. O que ele tem? O Henrique Breda é o gestor do fundo. Banco BTG Pactual é o custodiante, lembra? Lá no exemplo que a gente deu do outro era o Banco Itaú, aqui é o BTG Pactual. Patrimônio do líquido do fundo é 2, patrimônio do fundo é, o valor da cota é 2,928, patrimônio do líquido do fundo é 2 bilhões, é, o benchmark dele não está disponível aqui, tem a rentabilidade, ele conta 16 até 21, aqui o benchmark, aqui embaixo 7,67 o fundo deu 16, ele fica chaveando aqui com propaganda, acontece isso, porque a minha conta não é uma conta paga, 16,65 do fundo 7,67 de benchmark, 18,35 do fundo com 20,82 de benchmark, aqui, é, deixa eu ver aqui, as taxas, esse cara aqui não tem taxa de entrada, tem uma taxa de resgate lá, se você sair antes do tempo, a taxa de administração mínima é 2%, e a máxima é 2,5%, olha só, os caras, os caras falam assim, pô, sou bom, vou cobrar uma taxa de administração para a minha administradora aí de 2 a 2,5%, e a taxa de performance é 20%, o valor inicial é mil e o adicional é mil também, a cada mil você você coloca, então é 20% taxa de performance, o que mais? Rating, ele tem 2 ratings na classificação Morningstar, classificação Morningstar tem um, tem um negócio aqui, tem uma regra aí do que é a metodologia da Morningstar, vou voltar aqui, as rentabilidades, fundo do Alasca está aqui com vermelhinho, a categoria de ações livre está aqui, e o benchmark do Morningstar Brasil, NR, esse cara aqui, perdinho, então ele está batendo acima do benchmark já há um bom tempo, então os caras do Breda lá, a turma do Breda tem ganhado os 20% de boa aí ao longo desse período, mas eu não sei te dizer, tipo assim, ele está te mostrando uma visão do fundo comparado com o benchmark do Morningstar ao longo desses 17 até 21, né, 5 anos, 4 anos, mas é a cada 6 meses que o cara vai fazer esse comparativo de como está o benchmark para poder fazer a cobrança da taxa de performance dele, ele te diz aqui a rentabilidade de 6 meses, rentabilidade de 1 ano, média anual, então benchmark e tal, rentabilidade trimestral, então, mas é aquela história, pessoal, se você pega um fundo que você confia num gestor, que cara cobra 2% de taxa de administração, cobra 20% de taxa de performance, mas entrega, então qual o problema de você pagar uma taxa de performance ou uma taxa de administrativa alta? Se o fundo está entregando, vale a pena, você está apostando no administrador do fundo, né, aqui ele está dizendo, deu 17,19 esse fundo em 2021 e 6,87 a categoria e o benchmark era 7,07, né, então ele está dando melhor do que o benchmark. Entendido aí? Beleza. O negócio é escolher um fundo desse bom aí e deixar um ano para ver se vai render mesmo ou não. Na realidade, depois de um ano não rende, aí pronto, perdeu um ano. por exemplo, esse que eu estou mostrando para vocês aqui, esse tal de Mauá, outro dia eu peguei um dinheiro aí e eu não estava com, eu falei, eu vou colocar num fundo de ações, acho que foi em 2019, não me lembro quando foi, coloquei lá, nesse Mauá, eu estava escutando no Stock Pickers, o gestor da Mauá falando, e eu gostei da tese de investimento do cara, eu comprei o fundo da Mauá, acho que eu coloquei 15 mil no fundo da Mauá, olha só como é que está esse fundo da Mauá aqui, está pior do que qualquer coisa, cara. Aí o que eu vou fazer? Eu não vou sair do fundo da Mauá, vou deixar ele lá até a hora que o negócio melhorar e depois eu coloco em outro investimento. ele fez, na tese de investimento dele, ele fez alguma coisa errada e teve o Covid em 2020 que piorou a situação, caiu 50% esse FIA em 2020. Caramba, acho que ele só votou em Cogna e RBN. Pode ter sido, pode ter sido. Como esse dinheiro que eu tinha, era um dinheiro que eu tinha reservado para pagar um imposto de um imóvel e eu não ia usar tão cedo esse negócio, eu falei, deixa eu colocar lá nesse fundo para eu nem pegar ele, nem usar, deixa lá. Aí ele já está, para você ter uma ideia, hoje ele está valendo 13 mil reais. Há dois anos eu coloquei, foi um péssimo investimento que eu fiz, mas tudo bem. Quando ele voltar a ser 15, eu tiro ele, de repente eu compro, eu jogo lá nos Estados Unidos e compro opções, sei lá, alguma coisa. Não tem vencimento não, professor? Oi? Não tem vencimento não? Vencimento? É, um prazo de vencimento? Deu aquele prazo, aí ele já... Esse fundo que eu comprei, para você ter uma ideia, o resgate dele é 30 dias. Dê mais 30, porque é fundo de ações. Se você, um outro dia eu comprei o Alaska Black Institucional e também era 30 dias de... Você fecha aquilo que eu falei para vocês na cotização, por exemplo, se a cotização é D mais zero, ele fecha a cota na hora que você pediu o resgate. Se for D mais um, ele espera o mercado fechar para fazer o fechamento da tua cota. Aí ele diz assim, cotização é o valor que ele vai calcular o teu resgate. Quanto vai ser o valor que você vai pegar? E a taxa para você pegar a líquida lá na frente, que é o número de dias para você resgatar, às vezes ele coloca D mais 30. Aí você sabe que você só vai poder pegar esse dinheiro daqui a 30 dias. Mesmo que ele tenha fechado aquele valor, você vai buscar daqui a 30 dias. Eu não sei se tem alguma informação dessa aqui. Desses fundos aí, era melhor ter deixado no dólar, né? É, melhor no dólar. Mas eu, por exemplo, eu não invisto em fundos de investimento, não. Eu invisto em ações e fundos imobiliários. Mas, uma vez eu fiz um investimento num FIA, num FIA desses aqui e deu um bom rendimento, deu um valor legal. Ele não está dizendo aqui quando é o tempo de cotização. É... Não está. Luiz Paz de Barra, sócio do Henrique Breda. Uma pessoa já experiente, é difícil ela invertir em tudo, ela prefere investir mesmo em ações, em fundos imobiliários. É, mas é aquilo que a gente falou ontem, Júlio. Se você tiver tempo ou você tiver um conhecimento de alguns produtos do mercado financeiro, você pode montar a sua própria carteira, né? Agora, o cara que não tem tempo, ele não monta a carteira dele. Então, ou ele deixa um assessor de investimento montar, ou ele vai lá e compra um fundo de investimento e normalmente assessor de investimento, ele só vai gastar o tempo dele com o cara que tem uma quantidade financeira boa para ele perder o tempo dele, entre aspas, né? Senão, ele vai lá e sugere para o cara comprar um fundo de investimento lá na corretora e ele fala com o cara a cada seis meses se o cara tiver pouco dinheiro. Se o cara tiver uns 300 mil de investimento em diante, aí o cara já gasta um tempinho para atender o cliente daqui a cada um ou dois meses, aí bater um papo com o cara, ver como é que está o investimento dele. Então, aí ele já começa a se interessar em fazer um approach melhor com o cliente. Eu já devo... Eu estou achando que eu já tenho um milhão, então, a assessora me liga todo dia. Às vezes, ela fica insistindo também para ver se o cara abre um pouco mais a mão e investe um pouquinho mais de dinheiro, né? Porque eu penso assim, o cara tem um pouco mais de experiência, ele não vai querer pagar tudo isso de taxa, ele vai preferir correr para a renda variável e ter um rendimento melhor, ele mesmo vai gerenciar e não vai ter esses custos, né? Aí, foge de fundo. O fundo tem muito custo, tem muito detalhe. É, realmente. Tem uma porção de custos, né? Mas, de novo, é aquilo, o mercado está aí para todos, né? Tem gente de todo que tem gosto e tem necessidade, aí tem cara que acha que é uma boa investir em fundo. Eu não vou dizer para você que não é bom ou que é bom, né? Porque pode ser bom para você, pode ser bom para outro. Eu, eu, eu tenho meu, eu acho que o fundo de investimento é um, é um, é um bom, é um bom produto financeiro, mas eu... Mas não tem na carteira, né? Eu não tenho na minha carteira. Eu já, eu tenho, tem esse mauá aí que deu errado, já tive o Alaska Black, mas a minha carteira, eu já montei há muito tempo atrás, né? Com fundos imobiliários e que eu, eu prezo pela renda, né? É como se fosse minha, minha, minha previdência, né? Minha renda passiva. e eu tenho ações de dividendos, que pagam dividendos, né? Então, para mim, eu, eu prefiro ir para esse caminho porque eu estou focado em, em rendimento. Então, eu não vou dizer que eu, eu tenho fundos, mas os fundos que eu invisto são fundos de investimento imobiliário e fundos de investimento de participação, que eu gosto, eu gosto. Mas, fundo de ação, pô, tem uma, se você não conhece, você não sabe montar uma carteira de ação, renda variável, é um negócio que, que dá um pouco de trabalho, você tem que acompanhar, você quer ter uma rentabilidade um pouco maior e está disposto a correr um risco, você está, você paga para o gestor, essas taxas aí, você não vai ter dor de cabeça, né? É uma opção, é uma alternativa. Aí, a gente vai ver na aula que vem também quais são as alternativas para quem quer investir na renda variável através de ETF. Também tem um, tem uma, tem outras oportunidades muito boas através de ETF. O que mais? Para a gente fechar aqui, vamos, eu vou dar uma dica para vocês que pode servir para fazer exercício, mas o exercício não é de montar carteira, não. O exercício que a gente pediu é que vocês fizessem uma pesquisa de fundos de investimento, a gente acabou fazendo mais ou menos isso junto hoje, você vê lá quais os fundos de investimento que você quer pesquisar, você compara uma carteira lá com três fundos, você faz um comparativo, se você tivesse um fundo de investimento, você pode comparar, se você quiser, você pode comparar um fundo de ação com um fundo de multimercado, com um fundo de renda fixa, não tem problema não, tá? O que eu fiz aqui foi que eu tentei comparar o fundo pela classe, pela mesma classe de ativos, fundo de ação com fundo de ação para eu ter uma referência que no caso aqui no fundo de ação aqui, esse cara, fundo de investimento e ação, eu tenho uma referência que é o Ibovespa, vou desmarcar isso ali, que vou desmarcar o dólar que não tem nada a ver com essa história, então aqui eu tenho uma referência para saber se eu estou ganhando ou perdendo, então eu estou vendo que determinado fundo, o nosso amigo que tem o Dunamis aí, se ele investiu há dois anos atrás, ele está ganhando do Ibovespa aí, ele está com 32%, enquanto o Ibovespa estava pagando para ele 19,67%, então ele está vendo que nesse período aí ele está ganhando, então você compara isso com o benchmark da área, mas se você quiser, de repente, você tem uma carteira, você consegue investir num fundo que investe em renda fixa, num fundo que investe, vamos fazer aqui um exemplo, você tem o, o nosso amigo tem o Hashtag, vou apagar aqui o Dahlia, vou apagar o Ibiuna, são fundos que tem nome no mercado, Sul América e Icatu também são fundos que tem nome no mercado, então vamos deixar um multimercado, vamos deixar um, sei lá, um renda fixa, esse é fundo de renda fixa a longo prazo aqui, esse Vanguarda, vamos colocar um de ação, tem um XP Trend que o colega falou aí, é um, aqui, um XP Trend Dominicus aqui, um de investimento em ação, XP Inc aqui, Trend XP Inc, então você tem aqui, você tem três classes diferentes, um multimercado, uma renda fixa e ações, aí você vai ver isso aqui, você consegue ver a diferença, o teu Trend XP Master está R$ 5,72, renda fixa, o CDI está R$ 0,087, então ele está inferior ao CDI, como é que está o IPCA? Em relação ao IPCA, ele está R$ 10,83, está muito, muito lá para baixo, nesse período de dois anos, esse Icatu Vanguarda aí, que é um fundo de ações, que a gente escolheu aqui, não, esse é renda fixa, esse é renda fixa a longo prazo, olha só, o de ações, esse FIA da Trend XP está pior do que o Icatu Vanguarda, mas pode ser que esse Trend XP Inc e Master seja um fundo novo, ninguém sabe, ninguém entrou lá para ver a especificação dele, aí aqui, esse caso, o Icatu Vanguarda, está com R$ 8,44, está menos do que o IPCA, o Hashtag está melhor lá, se você coloca o Ibovespa, se você estiver fazendo um comparativo com fundo multimercado, com fundo de ações, com fundo de renda fixa, você vai no mínimo comparar aí, o CDI, o IPCA e o Ibovespa. Hein, professor? Agora esse Hashtag, professor, apesar de ser multimercado, o que acontece é que 30% aí é em criptomoeda, então o que acontece, a volatilidade é muito alta, então por isso que ele apresentou isso aí, ou seja, não é o multimercado comum, que é aquele, se fosse pegar um comum aí, ele ia dar, isso é semelhante aos outros aí. Então vamos ver aqui. Professor, para a gente analisar o fundo também, a gente está analisando a rentabilidade e fazendo a comparação com os fundos e vendo os dados do fundo e tal, mas a questão do histórico financeiro, por exemplo, o PL, se está baixando, se está diminuindo, essas coisas tudinhas, a gente usa como critério também para avaliar e tal? Não, porque o PL dele é o PL atual, ele pega o mercado, ele pega os ativos e o que ele está valendo hoje é o que está valendo. Pois é, mas aí tem um histórico para ver como é, se comportou, se aumentou, se diminuiu também, tem a, isso que eu quero saber, a gente não, esses parâmetros, a gente não, não é muito importante quando a gente vai analisar o fundo. Eu acho que é interessante você ver pelo histórico de rentabilidade dele. Entendi. Esse hashtag aqui que você falou, qual era? O 20, Nasdaq, esse aqui? Eu acho que é esse primeiro aí, professor, que é a rentabilidade maior, de 30 e pouco por cento. O anterior. O anterior? Esse aqui? É. 37? Hashtag 100, Nasdaq? Rentabilidade ao ano, 37%. Mas agora, nesse último ano, que ele deu esse pico, ele tem, a carteira dele, ele tem BTG, Tesouro Selic, Secretaria de Tesouro Nacional, papapá, renda fixa, curto prazo, não sei como é que ele faz para ter essa... as principais posições dele são essas, 5% de Tesouro Selic. Pois é, está esquisito isso aí. Não sei se é ele. Mas o senhor viu lá que a rentabilidade é... deu acima de 30 e poucos, não é? Foi. Mas talvez não seja ele, talvez seja parecido. As taxas dele, quanto é que... 1% de 1% a 2,5% de taxa de administração e não tem taxa de performance. Não sei. eu acho que aí cai naquela situação que eu estava falando, né? Houve um aumento porque ele, segundo o colega, ele está dizendo que ele investe em criptomoedas, né? E agora, a criptomoedas é muito volante, então vai ter um momento que está lá em cima, vai ter um momento que está lá embaixo. Aí, é aquela situação, nem que avaliar, então, o histórico da rentabilidade e a condição do fundo em relação a cada ativo que ela investe. Eu acho assim, não sei. Olha aqui, a cota estava em julho de 2019 R$1,00. A cota dele subiu para R$7,00 em abril de 2021. E hoje, a cota dele está em R$4,30,00. Então é isso. Então, por exemplo, para a gente terminar aqui, hoje, aqui está de boa, a gente pega o valor, o valor data, a diferença, você vai encontrar algumas ferramentas no mercado que te dão uma análise de fundo, esse comparador de fundos é uma boa, muito legal e eu acho ela muito legal porque ela te mostra com essas opções desses indicadores, porém, ela só te dá até dois anos. Se você quiser mais de dois anos de rentabilidade, que no final você vai querer, você apostou num gestor porque o gestor te deu uma determinada rentabilidade. Então, você vai lá, pega nesse cara aqui que você consegue ver dez anos para trás, você consegue ver se esse fundo teve uma rentabilidade boa de dez anos para trás, se ele é um fundo que começou há pouco tempo, se ele tem histórico de mercado, você consegue ver a taxa de administração, ou taxa de performance. Se você estiver disposto a pagar e ele te dá uma rentabilidade boa, mas está disposto a pagar uma taxa de administração ou taxa de performance, tudo bem. E aí você escolhe o teu fundo e faz o teu investimento. No caso, que a gente está falando de fundo de investimento. Agora, vamos supor que você montou o teu fundo. Existe uma ferramentazinha aqui que é o investing.com. Investing.com. Você pode colocar a tua carteira. Eu coloquei aqui, eu criei uma carteirinha de exemplo aqui no investing.com. Então, eu criei um fundo de BR para aula. E aí aqui eu escrevi Mauá Capital e Alaska Black. Então, como é que você vai saber se você teve uma rentabilidade boa ou não? se eu coloquei que eu peguei o Mauá Capital e comprei esse Mauá Capital dia 9 de... sei lá, vamos ver aqui. Comprei, por exemplo, R$15.000 a um preço médio de R$1,90 a cota. O preço dele está R$1,637. o valor de mercado dele estava valendo X lá e o meu PL, o meu PL líquido aqui está menos 13,8... PL é Profit Loss, tá? Lucro ou prejuízo? Prejuízo ou lucro? Está menos 13,84%, ou seja, eu estou perdendo R$762 nesse cara, a partir do momento que você põe em data. Vamos supor, vamos dar um exemplo aí, vamos ver se tem algum outro fundo para a gente colocar nessa carteira aí, como exemplo. Vamos supor que você comprou aquele... Como é? Itaú, o que é? Do... 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 Do Names. Do Names? Do Names. Aí, Itaú, ações do Names. Eu coloquei aqui na carteira. Vamos supor que você comprou em que dia? Você comprou ele nesse ano, ano passado? Março de 2019. Março de 2019. Vou colocar aqui dia 1º de março de 2019. Mas você não se lembra quanto você pagou no valor da cota, que a gente nunca olha isso, né? A gente só coloca um valor X e diz que foi... Sei lá. Vamos supor que você tenha colocado 10 mil reais a um valor de 15... Eu não sei quanto é, tá? Não tenho nem ideia de quanto estava uma cota dessa lá. Então, você pegou e comprou ele. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai colocar na sua carteira aqui. Então, nesse exemplo que a gente colocou, que você pegou 10 mil reais ao valor da cota, a 15.35, como é que você vai ver o valor da cota? Você vai ver o valor da cota aqui, né? No dia que você for comprar, você vai ver o prospecto, você vai ver o valor da cota. O valor da cota nesse cara aqui, por exemplo, dia 9 de julho foi 4,369, né? Aí, esse cara aqui tem... Vamos ver aqui. Eu não sei se a gente consegue colocar esse mesmo fundo aqui como exemplo para ver quanto estaria a cota dele naquela data lá que a gente colocou. O Itaú do Names Fundo de Investimento. Então, do Names Itaú do Names Advanced Fundo de Investimento. Fundo de Investimento em Cotas aqui, ó. Aí, por exemplo, em 2019, vamos ver se aparece aqui 2019. Aqui eu coloquei um... 2019, que dia? Março de 2019? Foi em março. Vamos supor se fosse 31 de março de 2019, ó. A cota estava 17,50, 28. 31 de março de 2019, por exemplo. 19,50, 28. Ou... Do Names Peraí. Não. do Names, vou fazer um outro melhor, aqui, aqui, ações do Names, 31 de março de 2019, estava, se for que a pessoa tenha colocado 10 mil, estava quanto lá? 17.5028, 17.5028, então o cara colocou essa posição aqui, então, aqui ele já aparece como se tivesse mais, né? 31, que eu vou colocar em reais, aqui tem um pequeno detalhe, né? Coloquei Itaú, ações, foi o que eu coloquei, que eu comprei, 31 de março, 17.5028, isso aqui não existe, né? Isso aqui é, delete. Então, por exemplo, se eu tivesse comprado esse cara da UAções, nesse, olha, teria um NET de 45%, e 78, esse aqui é o NET, é o lucro diário, 78 mil de lucro desde aquele dia até hoje. Então, você consegue montar uma carteirinha, você escolhe aqui no investing.com, você vai lá em portfólio, e aí você cria um portfólio qualquer, create new portfólio, escreve o nome do portfólio, aqui você escolhe a posição, coloca o nome do investimento que você quer fazer, coloca a opção, se é comprar ou vender, a data, o valor, o preço, então você monta um portfólio, você consegue ter uma análise de como está o teu portfólio. É uma ferramentazinha legal, né? Para você ter uma ideia de como está o teu portfólio, você consegue ver em gráficos também. Então, você consegue fazer uma análise de seus investimentos. É legal, porque eu faço no Excel isso, isso aí já está a mão na roda aí. É, isso é uma opção para você ter uma ideia de como... Essa ferramenta aqui, essa conta que eu tenho aqui é grátis, né? Então, você cria aí, você consegue fazer isso de boa. É uma opção de fazer um exercício. Outro também que tem é o watchlist, né? Então, por exemplo, o watchlist da Bloomberg, você entra uma conta na Bloomberg, também é gratuita, então esse watchlist você pode criar um determinado portfólio. Então, você faz também a mesma coisa, você cria lá um determinado fundo e você cria, você consegue editar esse portfólio aqui, por exemplo, aí você vai, eu vou adicionar um determinado fundo, que é aquele hash, hashdex, nasta, cripto, papapá, papapá, o cara colocou isso aqui. Quantos que ele comprou? Ele comprou, sei lá, o preço dela foi lá 12,34, não tem ideia de quanto seria, né? Aliás, a data que ele comprou, dia 13 de julho, não sei qual foi a data que ele comprou, aí o que ele comprou, ele comprou mil cotas, ao preço de 12,23. Então, na hora que você fez isso aí, você já vai ter o teu portfóliozinho. E aí você vai enchendo aqui o teu portfólio, vai salvo as modificações, né? E aí você vai ver aqui que vai aparecer mais um cara, quanto está o ganho total dele, quanto está o ganho diário e assim por diante. A ferramenta do investe.com é muito legal, dá para você montar uma carteira de ações, carteira de cripto, ele pega cripto, FIPS, ETF, tudo mais, então, fundos. A carteira do Watchlist também é uma carteira bem legal da Bloomberg. Mas isso aqui são ferramentas gratuitas que você pode montar uma carteira para fazer uma análise, que é a sugestão nossa de fazer exercício, né? Então, vai ficar para exercício, vocês pegarem lá naquele site de ranking de fundos, escolham alguns fundos, se vocês quiserem fazer um comparativo para ver quais fundos estão performando bem ou não, escolhe lá uns três, quatro fundos, ou que você tem, ou o fundo que você ouviu falar, ou o fundo que você acha interessante no mercado, crie um Watchlist, crie um holding lá no investe.com, uma carteira, e depois você vai fazer, explicar os seus critérios de escolha. Então, esse que é o exercício, pesquisar fundos de investimento, comparar uma carteira com três fundos, escolher um fundo para investir e explicar os critérios dessa escolha. Qual foi a tua tese de investimento para investir naquele fundo específico dos fundos que você escolheu. Se você quiser pegar lá os três fundos de classe de ativo diferente, não tem problema. Se você quiser pegar os três fundos da mesma classe de ativo, não tem problema. Então, o exercício é mais para que vocês possam navegar no site lá do Valor Econômico, de fazer o screening, de fazer um filtro, de fazer uma análise dos fundos. Lá no site do Mais Retorno, se você quiser, só para fazer um comparativo entre eles, para dar uma sustentação para a tua tese de investimento. Lá no site do investing.com, você cria a tua carteirinha lá, coloca um, dois, três fundos, cria uma data fictícia, vamos supor que você começou em fevereiro de 2019, em março de 2020, em abril de 2021. Você comprou 10 mil reais de um, 5 mil reais de outro e 3 mil reais de outro. E aí você vê como está a análise ao longo desse tempo. Então, você vai ter a diferença de rentabilidade na tua carteira que você pode, se você usou de dois anos para cá, você consegue ver lá no Mais Retorno. E aí você faz o comparativo que estava no Mais Retorno contra o comparativo da tua carteira. Aqui a tua carteira é o que você usa no dia a dia. Você faz assim, pô, quanto que eu ganhei hoje até agora do investimento desde quando eu entrei? Entrei, estou com tanto. Então, aqui é realmente eu posso fazer. Meu retorno foi isso aqui. Beleza? Eu sou só para confirmar. Escolho quatro fundos. Pode ser o multimercado, né? Pode ser. A área é três ou quatro, né? Escolho três fundos. Tá, três fundos. Aí eu faço o comparativo entre eles. Tem problema, não. Pede para ele escolher também. E aí eu vou no... Eu crio uma carteira, escolho um fundo, crio uma carteira e explico por que eu escolhi aquele fundo. Exatamente. Tá bom? Você pesquisa alguns fundos de investimento, você escolhe três, você vai fazer um comparativo com três fundos, aí você pode dizer assim, olha, de dois anos para cá ou de um ano para cá ou de três anos para cá, se eu tivesse comprado esse, esse e esse, teria tido essa rentabilidade, isso aqui é melhor, isso aqui é pior e tal. Se eu tivesse que escolher um fundo para investir hoje com base nessa carteira que eu montei, nessa análise que eu fiz, eu escolheria esse fundo. Esse é o exercício. Beleza? Beleza. Algumas ferramentas que vocês têm é essa de screening, que é de buscar fundos, que é do valor, data, essa do comparativo, que você consegue analisar contra alguns indicadores de mercado e essa do portfólio do investing.com ou o watchlist da Bloomberg, mas a Bloomberg em inglês é mais sofisticada aqui, então, mas eu acho que o portfólio da investing.com é bem mais fácil, é bem mais amigável, e também é uma ferramenta gratuita, então, você entra aqui, cria o teu portfólio, você vai ter uma ideia, você vai fazer uma análise aí e vai dizer, ah, isso está valendo a pena, isso não está valendo a pena, isso tem esse, se esse fundo aqui, eu investi nele, mas eu tive uma rentabilidade maior, apesar de ele ter uma taxa de administração maior, uma taxa de performance que o outro não tem, então, é fazer essa análise crítica aí de um investidor que quer escolher um determinado fundo. Excelente. Beleza, pessoal? Beleza. Está bom por hoje, então? Tranquilo, até a próxima. Beleza. Então, espero aí que vocês tenham aproveitado a aula, que tenha sido útil aí, as discussões, o finalzinho prático, e eu acho que nesse finalzinho prático aí, quando a gente faz um exercício desse, a gente vai ter uma porção de dúvidas e a gente vai ver assim, pô, então, no meu dia a dia é isso, pô, é fácil, é difícil, vale a pena, não vale a pena. Professor, esse exercício, ele vai estar lá na plataforma para a gente responder dentro da plataforma, em PDF, como é que vai ser isso aí? Manda por e-mail. Bem, o professor, o professor Vicente não está aqui, ele subiu na plataforma esse material, ele subiu ontem mesmo, esse material que eu apresentei hoje, e aí eu, Thais? Oi, professor. Qual é o direcionamento do professor Vicente para subir na plataforma? Porque o que eu espero que vocês façam é a análise e vocês podem fazer a apresentação onde vocês quiserem. pode ser um PowerPoint, pode ser um doc do Word, pode ser um PDF, pode ser um Excel, não tem problema. O importante para mim aqui não é o formato da apresentação, é sim a análise. Ok, professor, mas é o seguinte, é porque alguns exercícios a gente faz lá na plataforma. Lá na plataforma dá para, tem um local para colocar essa atividade lá na aula 2. Então, como ele já colocou o material no EAD Box, eu acredito que ele tenha aberto um canal só para postagem da atividade. Eu vou confirmar com ele e peço para ele repassar no grupo. Tem um prazo aí, professor, para a gente colocar lá no portal. Pelo que eu conversei com o professor Vicente, amanhã, que é quarta-feira, é o dia de vocês fazerem o exercício de vocês, né? É uma aula, né, ou, ou, Thais, é uma aula. É isso mesmo. Amanhã é a data do exercício. É a data do exercício. Então, vocês teriam o horário da aula para poder fazer esse exercício. Quando for na próxima aula, que deve ser daqui a... 27, eu acho. Aí a gente vai já discutir outros assuntos. Excelente. Assuntos diferentes. Que são ETFs e depois fundos imobiliários. deixa eu dar uma olhadinha aqui na data. 12, 13, 14, 26, 27 e 28 de julho. Então, dia 14, amanhã, para vocês fazerem o exercício dessas duas primeiras aulas sobre o fundo de investimento. E aí, depois, dia 26 e 27, vão ser mais duas aulas seguidas. E aí, no dia 28, vai ter o exercício sobre as próximas duas aulas do dia 26 e 27. Beleza? Beleza, mestre. Então, boa sorte para vocês, boa análise e até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.